Bom dia! Deixa eu só escrever aqui, Café com Especialistas, para o pessoal saber o que se trata a live. Oi Miriam, tudo bem? Deixa eu só fixar aqui. Bom dia, gente! Estamos de novo aqui invadindo a página da BeCasa e hoje nós temos um convidado super especial também. Vamos falar como é que está esse cenário, como é que está essa parte de vendas, de varejo, como é que as lojas estão fazendo. Deixa eu ver se ele já entrou. Espera um pouquinho, entrou direito. Bom dia! Bom dia! Estão me ouvindo? Só dá um okzinho, se vocês estão conseguindo. Oi Sabrina! Bom dia! Bom dia, Adir! Oi, querida! Como está? Bom dia! Tudo bem com você? Tudo bem! Está me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo? Como é que está aí? Eu te ouço super bem. Vamos ouvir se a galera também está ouvindo bem. Está ótimo! Prazer enorme estar aqui, viu? Bom dia! Prazer! Muita luz, proteção, saúde e muita energia para a gente, né? Estamos começando o dia. Ai, né? Eu queria essa live umas 7 horas da manhã, para a gente já acordar mais energizado. Eu adoro, porque eu acordo super cedo, para mim o dia fica mais produtivo. É, porque eu acho que por mais que nós estamos nesse tempo, né, de quarentena, meio home office, meio trabalho, é importante manter isso, né, Adir, também, né, a gente continuar nossas atividades, né, pensar, crescer. Você sabe que teve uma, começando, aquecendo um pouquinho a conversa, tem uma entrevista do Yuval Harari, que é aquele filósofo que escreveu Homo Sapiens, 21 lições do século 21, está fazendo muito sucesso, muito contemporâneo, muito atual. Tive uma entrevista dele com o Luciano Huck, no estado de São Paulo, em que ele fala, entre outras coisas, que nessa fase a gente tem que tomar muito cuidado e dominar os nossos demônios internos, né? Ele cita assim, eu até coloco entre aspas, que eu acho que é isso, evitar essas armadilhas, né, cada um na sua essência, cada um no momento, a gente entende que o momento é bastante crítico, claro. O primeiro ponto é torcer para que todos estejam bem de saúde, e esse é o ponto mais importante, né? E claro, agora tem os nossos empreendimentos que a gente precisa também fazer sobreviver, né? Então, toma cuidado com esses demônios internos, e aí se você usar esse momento para se atualizar, para repensar algumas crenças, enfim, pode ser uma oportunidade, né, aproveitar aí o momento, né? A gente se apresenta, né, para o pessoal, primeiro eu falar, né, Luló, que sou cofundadora do Clube da Mesa Posse, curadora de estratégias da Becasa, estamos esse ano todo trabalhando aí. A Becasa não para, né, ela não é só a feira que acontece três vezes por ano, ela tem a instituição o ano inteiro apoiando aí o setor e os associados também. Então, a gente veio fazer essa live aí e queria que você se apresentasse, Adir. Ô, Luló, obrigado pelo convite, né? Você me acessou aqui, eu conheço a Becasa, tem vários clientes nossos que a gente atende, que são associados, que fazem parte, né, enfim. A gente já fez vários eventos, inclusive perto do evento de vocês, então a gente fez eventos com representantes comerciais. Eu sou da Praxis Business, é uma empresa de consultoria e treinamento, foi fundada por mim. Hoje somos 20 pessoas, temos um escritório em São Paulo e em Valinhos, que é onde eu estou hoje, perto de Campinas, que eu moro aqui perto de Campinas, em Valinhos, né, estou aqui no home office. E a Praxis Business é uma empresa focada em varejo, em franquias, em canais de ventas. A gente ajuda as empresas a colocar seus produtos e serviços no mercado e a venderem melhor. E a gente tem uma expertise bastante grande aí em franquias, né, nessa relação franqueado-franqueador, muitas redes de varejo, né, e muito forte nesse conceito de varejo, que é isso que eu quero trazer um pouquinho nesse nosso bate-papo, né. Aliás, parabéns pelo trabalho da Becasa, tenho acompanhado aqui lives, artigos, estava no site agora, tem muita matéria muito boa. É, tem. Então, a galera não tá, acho que eles estão trabalhando mais do que antes, assim, pra gerar esse conteúdo e apoio também, né, pros associados, tudo. Então, é bem bacana o trabalho. Adir, nosso tema é Depois do Novo Normal, o Novo Natural. Explica pra gente aí um pouquinho o que é esse novo cenário. Explico, Silo. Isso foi uma provocação que eu fiz, tem um artigo que tá publicado no LinkedIn, em todas as mídias, enfim. Na verdade, o tema em si não é novo, porque sempre se discutiu muito a diferença do comum, do normal, do natural. E aqui eu quero... Vamos olhar a origem da palavra pra gente gerar reflexões nos associados, um monte de lojistas, representantes comerciais, que são empreendedores, né. O normal, na essência, vem de norma. Muitas falam, ah, qual é o novo normal, né. Ah, isso aqui já é o novo normal. Normal vem de lei, vem de regra, vem de imposição, né. Quando a gente vai na etimologia, na origem da palavra. E nós vamos ter aí regras, já temos regras novas, né. O uso de máscara, álcool em gel, enfim. Tem uma série de protocolos aí super importantes. E eu não tô aqui discutindo se isso é certo ou errado. Absolutamente certo. Sigo todas as regras, né. Sigo todas as determinações que têm que ser seguidas como empreendedor. Mas a provocação que eu quero fazer pra quem é varejista é qual será o novo natural. Natural vem da natureza, vem da essência da gente, vem daquilo que a gente aceita. Vem do que a gente acredita ser parte da nossa, do nosso jeito de ser, né. Então, eu gosto sempre de citar um exemplo do... Eu tenho quase 50 anos de idade, eu peguei essa fase em que usar cinto de segurança e capacete não eram regras. Eu tive motocicleta com 18 anos de idade, você não precisava usar o capacete. E a gente não usava muito. Isso virou uma norma, né. Com motivos pra salvar vidas, enfim, fundamental. Que no começo foi difícil, depois eu acho que virou natural. Apesar de ser norma, né, ser uma regra de trânsito. Mas eu aposto, boa parte das pessoas não deixaria de usar um capacete ou um cinto de segurança, mesmo que a norma saísse. Então, quando vira natural, o meu ponto aqui fica mais forte. E é da nossa natureza, é da nossa essência ser colaborativo, é da nossa essência ser sociável, né. Estar junto. Então, a gente vai ter um novo junto, diferente. Eu tenho certeza que neste novo natural, e aí é uma provocação de palavras, neste novo natural, a gente precisa buscar essa essência do ser humano e protocolos que vão ser necessários pra fundamentar isso. Mas as marcas vão precisar ter aí elementos, sentimentos, autenticidade, né, Lu? É, você falou muito em valores e crenças também, né, Adir? Que essas pessoas também vão estar mais pensando nisso, né? No que que faz esse significado pra elas, né? Eu acho que há uma definição do modelo mental que são crenças que a gente tem, forjadas ou não, que definem nossos comportamentos, né? Nesse momento aí de quase 50 dias, eu já conto como 50 dias, pô, deu pra gente fazer uma imersão dentro da gente, né? Fazendo uma imersão conosco, fazendo uma imersão, deu pra gente entender claramente aí uma série de comportamentos nossos. E no novo normal, a gente viu comportamentos que vão virar novo natural. Por exemplo, a hiperconectividade, ela já existia antes da Covid. Pra mim, ela vira novo natural, mais do que novo normal. Os negócios que estão sobrevivendo são os negócios que já tinham algum apoio digital, já tinham uma relação digital. O presidente da Fiat, numa das lives que eu assisti, que eu também tô aproveitando esse momento, a gente tá contribuindo com os nossos clientes, participando de encontros como esse, mas eu também tô tirando esse momento pra estudar muito, pra estudar novas, redefinir minhas crenças, né? Como empresário que sou, tomando decisões muito difíceis. O presidente da Fiat, numa live que eu assisti no All, ele disse o seguinte, nós tivemos a coragem digital pra usar tudo isso que já existia. Os livestreams do Instagram já existiam, o Omnichannel, né? Pra quem opera varejo aí, do varejo multicanal, o e-commerce integrado com a loja física, o delivery, as plataformas, tudo isso já existia. O Zoom, tudo isso já existia. A gente teve a coragem digital de usar isso. E, fecho essa primeira fala com uma frase também do Bernardinho, que eu adorei numa live, também acho que foi até no mesmo dia, que ele disse o seguinte, a gente se declarou capaz de usar tudo isso. A gente mudou crença, no fundo. A gente, pô, estamos aqui hoje fazendo uma conversa que talvez no passado a gente faria uma conversa numa parte física, né? Aí vem um novo... E, pra mim, o novo natural também tá muito ligado, Lu, com que a gente dá mais valor pra essas coisas todas, né? O deslocamento, uma série de atividades que não geram valor. Então, eu acho que tem um ressignificar muito forte. Lu, você enxerga assim também o ressignificado de tudo? Eu vejo que as pessoas, elas vão pensar mais, né? No momento da compra, elas vão avaliar isso também. Não é só a parte financeira. Eu acho que elas já vinham sendo sinalizados, né? Esse novo comportamento das pessoas pensarem mais em o que elas estão ajudando, em prol do que a empresa ajuda. A sustentabilidade também, que é tanto falado, e poucas empresas aderem a isso também. Eu acho que é um comportamento que já vinha sendo sinalizado e agora ele veio tudo... Eu falo que aconteceu tudo numa semana, né? O maior ativador foi o Covid. É, até os historiadores estão afirmando... Eu até li um artigo, pena que eu não lembro o nome de quem escreveu, até pra citar a fonte, mas ele disse que a Covid foi aceleradora do futuro, né? Considerada aceleradora do futuro. E eu gostei dessa definição. Eu tenho uma essência muito otimista de vida, da minha essência, enfim. É da minha natureza. E é claro que eu sei que é um momento super difícil, mas eu tenho certeza que a gente vai sair melhor disso. Por que eu digo que eu tenho certeza? Claro. Poxa, você vai falar isso com alguém que perdeu um ente querido, é muito triste, né? Então tem esse componente da saúde que isso... Não dá pra discutir. Isso tá acima de tudo. Mas imaginando que a gente tem a chance de se tornar seres humanos melhores, empreendedores melhores, marcas melhores, líderes melhores, pais melhores, vão aproveitar esse momento, né? Então é isso que eu busco no novo natural. Que eu acho que... E eu concordo plenamente contigo que o sentido que as pessoas estão dando pra vida no ressignificar vai fazer muito impacto nos negócios, de propósito, de autenticidade, de marcas autênticas, marcas que fizeram projetos sociais nesse momento. Porque é o momento da empatia. É o momento que tá todo mundo com a pele em jogo. E eu seguramente tenho... Eu tenho credores com quem a gente tá negociando. Porque o meu negócio também foi super abalado. Eu digo que eu tô fazendo por um momento que eu jamais queria imaginar de não ter pagado algumas coisas. Tô negociando. E eu tenho clientes também que tão negociando comigo. E a gente tem visto quem tá atuando com empatia nesse momento, né? E seguramente... O Cortella falou isso na CNN no sábado. Não é que ele falou assim... Eu não guardo ódio, mas eu tenho memória. O que eu quero trazer? A gente vai se lembrar dessas marcas, da forma como a gente se relacionou, de quem deu a mão pra gente nesse momento dolorido, né? Ele vai estreitar os laços, né? Entre fornecedores. Eles vão estreitar laços com os clientes também. Eu acho que isso... Se não fizer sentido pras duas partes, eu já acho que o negócio já não tá bem pra um lado, né? Só faz bem pra mim e pra você que se resolva. Eu acho que não dá pra pensar assim, né, Adi? Nesse momento. Eu sei que é uma cadeia inteira, né? A gente trabalha aqui na Becasa. São vários associados que são a cadeia de morro, né? Que é os importadores, fabricantes, depois vem os distribuidores, logísticas e consumidor final. Não tem como não afetar a cadeia. E quem não pensar em ajudar nesse momento e falar não, o problema é seu, vai ser difícil, né? É. Eu acho que esse que é o ressignificar muito forte... Até tem um relatório do Google, que foi divulgado aí e rolou nas mídias sociais, que ele fala que eu acho que tem muito a ver com vocês. Eu vou me permitir trazer uma informação, e aqui eu cito a fonte, em que ele diz o seguinte, né? Muito a ver com quem tá nesse ecossistema, que vocês muito bem alimentam, vocês muito bem incentivam. Nesse estudo do Google, ele diz o seguinte, 60% dos consumidores continuam buscando por marcas e produtos de desejo desde o surto da Covid. 60%. E 41% deles fazem isso como forma de sonho e planejamento. Então, olha, eu vou alimentando, pode ser que eu esteja numa situação de caixa temporária, e eu sei que isso é uma retração natural, alguns segmentos vão sofrer mais do que outros, é fato. Tem segmento que tá indo muito bem, tem segmento que não tá bem. Agora, o que o Google nos ensina, e eu trago essa reflexão aqui, citando a fonte, ajudar esses consumidores a nutrir em planos faz parte do papel da redução da ansiedade e de prover perspectivas. Olha que interessante. Então, vai ter um desejo. Lá atrás, quando eu estudei, quando eu fiz minha pós-graduação em marketing, na década de 90, a gente falava um elemento em marketing fundamental que eu acho que vai ter muito peso no pós-Covid, que é o sentido da autoindulgência, que é o sentido do eu vou me presentear. É um termo, não é de agora, né? Sim. Eu vejo a gente com muita força no novo natural. No momento em que tudo isso passar, as incertezas são grandes, a reinfecção não tem, tem uma vacina não tem, uma hora isso vai passar. A gente vai ter vontade de socializar de novo, de tirar o bumbum do sofá pra ir num cinema maravilhoso comendo uma pipoca com a sua companhia, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, enfim, com o seu companheiro, e ter vontade de abraçar e ter um encontro. Então, isso vem muito no encontro deste novo natural. Sim. E eu acho que também a gente tem que analisar a cultura também, né? Adira, em todos esses cenários, eu acho que cada país tem a sua cultura, cada região também tem a sua cultura, e eu brinco que eu falo assim, que na hora que acabar o Covid vai ser que nem Copa, final de Copa do Mundo, a galera vai querer sair tudo pra rua, comemorar. Já estão saindo, né? É, o Brasil, ele tem esse calor, ele tem esse calor, né, de estar próximo, de comemorar, a gente fala do setor de festas que a gente também atende, né, a Becasa Natal e Festa Espera pra acontecer agora em maio, e foi adiada, e ela foi um dos setores que mais sofreram, né, agora, porque não pode ter esse contato. Eu acredito que isso volte, né, e volte, pode ser que não volte na mesma intensidade, até pelas partes mais, assim, de normas, né, não falo nem por as pessoas não quererem comemorar, mas mais pelas normas mesmo. Pelo normal. É, pelo normal, mas a nossa cultura, eu acho que por mais que a gente já tá quase aí, você falou 50 dias, eu nem tô contando mais quantos dias nós estamos, mas eu acho que ainda não tem essa ruptura de, né, dentro do nosso cenário. Eu acho que ainda o Brasil vai se ajustar, lógico, vai ter produtos que tá muito, às vezes as pessoas não vão saber trabalhar o marketing de venda também, não faz tanta necessidade, mas vai ter produtos que realmente a pessoa fala assim, não, eu mereço, eu passei tanto tempo me privando, e eu vou comprar por esse motivo. Eu vejo muitas empresas que estão fazendo agora essa parte do desejo, eu acho que nós, pelo menos que trabalhamos com casa, né, com setor de UD e decoração, se a gente for avaliar estão todos voltados pra sua casa hoje, né, então tá todo mundo olhando uma necessidade que precisa, então é o momento também deles poderem estar comprando, né, no online aí também alguma coisa pra sua casa, então eu vejo que por mais que nós entendemos da economia que tá difícil, mas essa vontade, né, de falar assim, não, eu mereço estar aqui em um lugar mais confortável, eu vou abdicar de algumas coisas pra comprar aquilo, então essa é a minha visão, né. Ô Lu, é muito minha essa visão também, é claro que a gente tem que sempre avaliar as coisas sobre a referência de cada um, né, no meu caso, a gente tem condição de estar numa casa, né, a gente tem uma estrutura adequada, essa coisa do home office, ele é lindo pra quem tem estrutura, pra quem não tem estrutura, como diz um amigo meu, é house office, né, é o inferno, e aí às vezes você tem, eu também não tenho, tenho filhos de 17, 13 anos, super autônomos, estudam sozinho, e aí eu tenho sócios que tem filhos de 3 anos, 5 anos, que não tem essa autonomia, então você tem que criar, e aqui que eu tô chamando reals, brincando, né, porque é sempre ótimo estar em casa, mas, particularmente, a minha casa passou por uma obra o ano passado, desafiante, inclusive, e hoje ela tá bem montada pra aquilo que a gente quis montar, e aqui eu vejo dedos da minha mulher, inclusive, né, é mérito dela, o quanto estar decorada do jeitinho que a gente quis, né, com a simplicidade, não tô dizendo, né, a essência financeira, mas o quanto acolhedor se torna, eu acho que dá um sentido muito novo, eu vinha pensando, desde que você me fez o convite, eu não sou especialista nessa área, nunca fui, né, a gente tenta estudar a relação no varejo, mas eu posso dizer, como consumidor, quanto de valor tem isso de ter lá os quadros que aqueles que eu quis ter, enfim, que representam em algum momento nosso, quanto isso nos acolhe, né, então eu acho que isso também tem um novo natural, né, a gente vê essa estrutura de uma forma diferente, né, agora, o se reinventar, que vocês estão falando aí em quase todas as lives, e eu também tenho que trazer isso, é mudar a perspectiva de enxergar as coisas, desde o começo, Lu, quando começou esse processo e a gente tomou um choque, a gente teve que, primeiro, como gestor, separar as coisas entre o emergencial e o estrutural, não dava pra você confundir tudo, né, então o emergencial é, o que que eu faço de emergente pra fazer sobreviver? Saúde, primeiro, empresa, negócios, clientes. Agora a gente tá passando pela fase do estrutural, que ajustes estruturais eu preciso fazer, porque se você mistura os dois, se torna muito difícil fazer qualquer transformação, cria ansiedade, pô, você começa a ver, nossa, eu não tô no digital, o príncipe digital, nossa, é tão longa a distância, mas peraí, você tem que fazer coisas emergenciais. Eu faço parte do conselho de quatro empresas franqueadoras que lidam no varejo e eu tenho visto isso muito claramente. Claro que no modelo de franquias e tem muitos franqueadores que são associados a vocês, né, que tem modelo de negócio associado a vocês e clientes nossos, inclusive. Então, esses franqueadores proveram suporte pra esses lojistas que, nesse momento, estarem num sistema de rede, ajudou-os a ter mais força, enfim. Mas, essa ajuda estrutural vem da gente repensar canais de vendas, vendas por WhatsApp, o digital, tá cheio de cursos no mercado disponíveis, gratuitos, como transformar o seu negócio digital. E, pra mim, o grande ponto que tem a ver com a coragem digital que o presidente da Fiat falou, a gente precisa entender as crenças que você me perguntou, se essas crenças não estão sendo impeditivas pra eu tomar essas decisões. Porque, no conceito, no contexto das incertezas, que a gente tá vivendo muita incerteza, aliás, aqui eu quero trazer um pensamento filosófico do Cortella, citando Immanuel Kant, que é um filósofo alemão, século XVIII, que ele dizia assim, mede-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Século XVIII. Mede-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Ou seja, a gente vive um ambiente de pura incerteza. Então, a gente vai ter que se desafiar um pouco pra entender. Eu vi aqui, teve gente que escreveu os setores de festas e eventos, perfeitamente compreendo. Parte do meu negócio foi a zero, que eram treinamentos presenciais, foi a zero também. E o que a gente tá tentando fazer? A gente digitalizou o negócio que a gente tava há dois anos tentando digitalizar, em 15 dias a gente fez. E qual é o mantra aquilo? É mais rápido que perfeito. A gente tem que ser mais rápido que perfeito, porque a gente teve uma aceleração, gigantesca. E aqui a questão, e aí eu tento fechar esse pensamento, a questão aqui é, a gente vive um novo idioma, é o idioma da biologia. É curva exponencial, é clorixina, é não sei o quê, é covid, coronavírus, disease. É um idioma completamente novo. Eu, particularmente, nunca fui bom em biologia, não é a minha matéria preferida. Então, pra aprender um novo idioma, o que você faz? Eu brinco, a gente usa a tecla SAP. E o que é o SAP que eu queria deixar de recado aqui? Sobrevivência, agilidade e protagonismo. É o SAP aqui, né? Sobrevivência é fazer, passar por este momento, seja as medidas emergenciais, agilidade já tem a ver com as medidas estruturais. Então, é ser ágil nesse momento, é mais rápido que perfeito, porque quem saiu na frente é quem foi ágil, né? E o protagonismo é trazer pra gente o comportamento empreendedor. Assim, sempre na minha vida, eu posso me lamentar por tudo isso que está acontecendo, ou eu posso ver e falar, caramba, o que eu faço com isso que está acontecendo, né? Então, este protagonismo talvez faça muito sentido pra quem está conseguindo ver a luz do outro lado. Exemplo. Teve a convenção da Chili Beans esse final de semana, sei se você soube, Chili Beans levava 5 mil pessoas pra um barco, pra um navio, desculpa, pra fazer suas convenções. Teve a convenção digital. Adir, mas não é a mesma coisa. Novo normal. Pode ser que vire o novo natural. Eu não sei, Caio. Eu não tenho essa capacidade de... Só acho que vai ser mais forte aquilo que virá a natureza. Sim. Eu vejo assim, Adir, a gente dentro dessa perspectiva, nós vivemos um momento de estagnação, né? Na hora que aconteceu essa paralisação, veio pro Brasil, ficamos em casa, e aí algumas empresas foram já se readequando e estão vivendo o novo natural. Eu vejo isso. Mas ainda tem muita gente que ainda tá parada. Que ainda tá ali sem saber por onde ir. Empresas... Não falo nem só de pequeno porte, mas empresas que ainda também não sabem pra onde conduzir. E eu acho que quando a gente fala tanto esse excesso também de comunicação, de cursos, eu acho que é muito interessante, mas às vezes as pessoas estão tão sem rumo que elas não têm nenhum norte pra ir. A gente conseguiria listar pelo menos um ponto principal pra elas pararem, assim, pelo menos pra não pensar mais no PAD. Ficar no... Fique em casa. Não que não fique em casa no físico, mas aquela estagnação de não pensar no futuro, porque existe futuro. A gente tem a China que já tá tendo uma retomada. Então, a gente tem exemplos que eles passaram, estão vivendo o novo natural hoje, mas passaram. Então, como é que a gente poderia falar pra uma empresa que tá nesse... Nesse fique em casa e sem pensar em possibilidades de futuro, Dino? Olha, Lu, excelente pergunta. Tô aqui pensando como respondê-la. Não tenho essa resposta, mas vou tentar trazer à luz... Aqui ao vivo. O bom é isso. É isso. Não, e já sou objetivo. Eu não vou aqui enrolar e falar... Eu quero desenvolver um raciocínio... Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Eu não estou em casa. Eu fiquei em casa uma semana só. E nessa uma semana eu fui fazendo lives também com empresas. Muitas empresas nunca tinham feito uma live. Participaram da live comigo e hoje estão fazendo live quase todos os dias. Então, isso também é muito importante, né? Excelente. Que a gente fez uma... Quebrou essa barreira. Tivemos a coragem digital. Coragem digital. Eu tô fazendo uma consultoria pra uma empresa e essa empresa tomou uma decisão de aproveitar e fazer uma reforma a qual ela nunca ia conseguir fazer por conta do movimento que ela tinha. E eu tô fazendo a consultoria de gestão e depois divisou o merchandise dentro da loja que é o que eu tô me especializando. Então, assim... E a gente vê essas pessoas também indo em loja ou ligando. E você vê que as pessoas estão tentando retomar o seu normal, né? A gente tá tentando dentro de tudo isso daí. E empresas que estão saindo disso, né? Eu acredito que quando acabar, ela vai sair mais forte. Porque ela já tá se preparando, ajustando toda a estrutura dela pra quando voltar fazer. E eu falava muito isso nas lives. Pensa de uma forma como que você tivesse que voltar amanhã. O que que você vai fazer nesse momento que você parou? Porque a gente tá falando de tanta comunicação, o digital também está se perdendo. Então, se você não se comunicar com o seu cliente nesse período, ela vai se perder. Porque é tanta coisa... E a gente tem a memória fraca, né, Adil? A gente tem o péssimo hábito de não lembrar as coisas ruins, né? Que acontecem conosco, né, no Brasil. É... Eu acho que... Excelente! Os teus insights me ajudaram aqui a desenvolver uma linha de raciocínio, que é o seguinte... Primeiro, vou parafrasear o Bernardinho de novo. Ele falou que nesse momento a gente tem que evitar os excessos, como você muito bem conduziu. Porque tem um sentimento que já se falava antes do Covid, né? Aliás, o mundo fala muito do ACDC, né? Antes da Covid e depois da Covid, né? Ou o ACDC. Tem um movimento que é... Que era um movimento da língua inglesa... Que surgiu a expressão em inglês, que é o FOMO. Fear of missing out. É FOMO, né? Fear of missing out. Ou seja, o sentimento de medo que eu estou perdendo algo. Esse sentimento de medo que eu estou perdendo algo. Quer dizer, nesse mesmo horário tem essa live da Becasa Oficial, mas tem uma outra live que uma pessoa participando aqui está querendo ver também, que ele acha relevante. Enfim, então você está aqui nesta live, só que você está com a ansiedade do outro momento. Quer dizer, você não está se concentrando. Esse fear of missing out, o medo de estar perdendo alguma coisa, é muito crítico e aí cada um tem que descobrir em si qual é a travinha disso, né? Eu acho, de novo, respondendo com base no que eu estou fazendo como empreendedor, como empresário, como pai, como líder, né? Como cidadão brasileiro. Eu estou fazendo uma imersão enorme de autoconhecimento no sentido de entender quais são os meus, como eu abri falando, quais são os meus demônios internos. E aqui não estou falando como psicólogo que não sou, mas sei que a minha essência estando muito bem afinada eu consigo lidar melhor com tudo isso. Então, onde que eu quero dizer? Liberar os excessos, cuidado com os excessos, né? Ter um pouco mais de clareza, principalmente, você falou aqui um ponto que a gente está chamando muito de proximidade com os clientes. Então, você esteve próximo com os seus clientes. A gente decidiu lá no escritório, a gente tem feito muita live em redes de franquias, a gente tem concedido isso, tem feito isso de maneira pro bono, porque a gente acredita o seguinte, vamos nos manter próximos agora desses clientes, que lá na frente eles podem nos contratar. E se não contratarem, não tem problema, a gente está cumprindo a nossa missão. Eu estou dormindo mais tranquilo como empresário de estar podendo... Eu não posso ir para a linha de frente da Covid, né? Eu não posso ir lá para os hospitais, eu não tenho essa capacidade para eliminar o vírus. Então, a gente tentou ficar aqui no back office, vamos dizer assim, para ajudar a desenvolver a cabeça dos nossos clientes. Então, a gente decidiu se manter próximo. E o terceiro ponto, então, um, eliminar os excessos, dois, proximidade e três, se permita, né? O mais rápido que perfeito, se permita. Porque se você não se permitir, que nem esses eventos digitais, se permite fazer. Então, quando a gente fala assim, tive a coragem digital, pô, bora, a gente se declarou capaz, não tem medo. Ah, não, mas aí eu tenho um nível de excelência. Hoje, agilidade do SAP, o mais rápido que perfeito. E, de novo, não é hoje, já era antes. O mundo já vinha numa velocidade muito forte. A Covid acelerou esse mundo. Então, se permita um pouco mais. E, para se permitir, você precisa repensar crenças. Porque o grande problema do adulto, e a gente estuda um pouco da andragogia, não é o que ele não sabe, Lu. É o que ele sabe. Custou caro para aprender, e ele não abre mão para aprender uma coisa nova. Então, ele precisa repensar, né? Ah, funcionou assim. Funcionou. E aí, você tem que controlar um pouco dessa tua essência de perfeccionismo, talvez aí, né? É, eu vejo que muitas empresas também que estão tendo essa grande dificuldade de pensar ou de fazer algo assim para estar retomada, são empresas que já têm algum problema, já tinham problemas para serem solucionados antes, e agora ela está gritando. Ela só grita nesse momento, porque era para ter sido feito antes, que a gente não fez, ou parte de gestão, ou parte de estratégia de negócio, enfim. Mas ainda dá tempo. O legal é isso, né? A gente ainda tem tempo para fazer muita coisa. Eu acho que não dá para pensar no que foi, no que aconteceu. Aconteceu, passou, vamos apagar e trabalhar em soluções. Então, essa é a sobrevivência e o tal do protagonismo. Tá bom. Sobrevivi. Tenho que sobreviver. Agora, como é que eu protagonizo essa transformação? Como é que eu efetivamente corro atrás disso? E quando você falou das marcas, enfim, tem vários clientes nossos que não queriam usar o Zoom para fazer contato com suas redes. Estão fazendo. A gente mudou o paradigma muito rapidamente. Então, há um livro que eu recomendo, chama-se Agilidade Emocional, da Susan David, uma sul-africana. e tem vários vídeos no TED, Agilidade Emocional. A Susan David nasceu no meio do Apartheid e ela, inconformada com aquele momento, enfim, ela foi estudar um pouco do comportamento humano e esse livro, Agilidade Emocional, ela diz o seguinte, eu estou resumindo, estou sendo bem simplista, é a capacidade de você ter a resiliência que é cair e voltar ao seu estado original, cada vez mais forte, mas de você identificar, por que Agilidade Emocional? Você identificar os sentimentos que você tem, nesse momento, nomear inclusive, aliás, ela cita que a gente tem que ajudar as crianças a nomearem sentimentos. Olha filho, isso que você está sentindo é ansiedade. E a ansiedade funciona assim, assim, assim. Falando para o adulto, se a gente começa a nomear melhor os sentimentos e eu reconheço esses sentimentos, então, estou com medo deste momento. Tá bom, é medo, eu não posso negar, porque se eu nego, eu vou postergando e não tem problema nenhum de eu me tornar vulnerável. e a Susan David diz exatamente isso, a capacidade de entender sentimentos negativos, frustração, tudo isso, trabalhar isso e ter a capacidade de reconhecer. E eu brinco que o Agilidade Emocional, se eu tivesse traduzido uma música, eu teria que trazer aquela música que foi imortalizada pela Beth Carvalho, que é de Paulo Vanzolini, ambos falecidos, mas grandes líderes aí, grandes autores e cantores, que diz assim, levanta a sacola de apoieira e dá a volta por cima. Isso é agilidade emocional. E aí, eu digo vírgula, sem mimimi, desculpa, não dá mais tempo do mimimi, poxa Dino, mas você tá sendo duro, eu não tô sendo duro, o momento é muito desafiante. E eu já falava isso antes da Covid, agora eu acho que só reforça. Então, se a gente puder evoluir nesse sentido, poxa Dino, mas você não sabe, meu segmento tá todinho fechado, você não tem noção, a gente lida com vários segmentos, tem uma outra expressão em inglês que eu gosto, que é o skin in the game, quem tá com a pele em jogo. A minha pele tá em jogo, porque o empreendedor, meu negócio mudou, uma das unidades, o faturamento foi a zero, os custos não. E pior, acho que você falou um outro ponto interessante, que assim, muitas das empresas já estavam num momento difícil. Quando eu falo deixa de mimimi, não tô minimizando o sentimento de ninguém não, não tô passando por cima, mas o que é fato? Qual a informação objetiva? E aí vem um outro pensamento de Warren Buffett, que foi lá da crise de 2008, porque ele dizia assim, quando baixa a maré, é que você vê quem tava nadando nu. A gente tá se percebendo nu num monte de coisa. Tá bom, estou nu, tenho imperfeições, que beleza, isso sou eu, eu sou assim. Agora, como é que eu trabalho essas imperfeições pra minimizá-las ou pra atingir uma necessidade que o mercado precisa? No que que eu sou bom? Acho que é o momento da gente usar pra isso. né? É, eu acho que também tem formatos de empresas que já estavam, né, vendendo algo que já não fazia tanto sentido, e de repente é o momento de se ressignificar também o teu produto, pensar em o que que vai ser utilizado daqui pra frente, eu acho que de repente você tinha uma empresa, sei lá, que fabricava algo que nesse momento não é necessidade, será que dá pra adaptar ela e fazer algo que vai ser utilizado daqui pra frente? Então a gente também tem que pensar em novas, novas frentes, né, de não dá pra gente ficar, ah, eu vendia só isso, eu só sei fazer isso e mais nada. A gente pega empresas que nem a Louis Vuitton, nomes grandes que foram fazer algo, que foram fazer elas se reinventaram de alguma forma, isso foi uma estratégia de marketing, ok, mas se ela não vender mais o que ela tem que vender ela já está apta pra fazer um novo produto. Concordo. Então eu acho que a gente também precisa pensar que de repente o que você estava vendendo, o que você estava fabricando, o que você produz, não faça mais sentido daqui pra frente. E aí é o adoro, né, que a gente sente aquele luto de não querer abandonar o que a gente ficou, sei lá, uma empresa de 30 anos e não fazer mais sentido daqui pra frente ou então trazer novas coisas, eu nessa empresa a gente está trazendo novos formatos que não existiam dentro da empresa e, por exemplo, a parte da comunicação mesmo era só presencial e a gente transferiu ela pras mídias, entendeu, e está funcionando. Então a gente também tem que pensar em novos canais de conversar ou é bairro ou não, não tenho como, é um Instagram, então vai pelo bairro que a gente não pode ficar, eu não tenho como. Gente, tem muitas frentes pra se fazer essa comunicação com o cliente e você precisa encaixar tudo isso. então de repente você vai começar pequenininho de novo, você vai dar três, dois passos pra trás, vai passar três, vai descer três casas, entendeu, e daqui a pouco você está de novo lá na frente. A gente não pode ficar nessa estagnação onde eu vejo muitas empresas paradas esperando, sei lá o quê. Quer ficar no dilema, né, você fica no dilema, você não vai por problema, o dilema te divide demais. Eu tenho alguns exemplos aqui, enquanto você foi falando, quando vieram, por exemplo, você citou a coisa do Instagram, né, eu estava agora numa live de um cliente nosso que é a Copenhague e Chocolates Brasil Cacau e ir lá com vários franqueados nessa live, interna, né, só pra eles, não era aberto ao mercado, e um dos cases que eles propagaram lá é um franqueado, eu acho que de Manaus ou do Belém, enfim, não me lembro agora, no Instagram local dele tem 30 mil seguidores. E aí, eu vou parafrasear o Alexandre Birman, que é presidente da Arezzo & Co., cliente nosso também, que ele fala assim, nós estamos vivendo a era dos nano influenciadores digitais, esses influenciadores locais, né, então, é acessível estar no Instagram, fazer esse tipo de campanha. A Arezzo & Co., pela Schutz, junto com a Reserva, acabaram de fazer uma parceria, não sei se você viu, comunicaram essa segunda-feira pro Dia das Mães, inclusive, para juntar as bases de clientes das duas marcas e permitirem o acesso, mandar comunicação, fazer uma venda por WhatsApp, coisa inimaginável. Só lembrando, Reserva e Arezzo & Co. não são a mesma, não é do mesmo grupo, são empresas de esquintas. Até o post do Rony, ele disse assim, olha, no passado, teria que fazer um acordo de M&A com advogados para, pô, 15 minutos, não foi 15 minutos, mas sim, figura de linguagem, os dois CEOs se combinaram e colocaram a base de dados dos clientes à disposição das duas marcas, para quê? Para ajudar. Então, o ponto que eu queria trazer aqui é, esse é o momento das parcerias, esse é o momento de você juntar forças, né? Mas para fazer parceria, eu insisto nessa tecla, pegando esse exemplo de empresas de 30 anos, eu preciso repensar essas minhas crenças. a gente vai ter que aprender, desaprender e reaprender novamente. Se eu não permitir isso, que é o que permita, eu não vou conseguir enxergar esse novo cenário. Poxa, mas eu vou compartilhar os dados. Querido, é uma questão aqui de sobrevivência, de enxergar, e aqui é, com esta proximidade, a gente começou a ter insights de produtos, no caso da Praxis Business, por essa proximidade com gestores como você. Pô, Adil, eu estou vendo tal dúvida, quando você está falando aqui, eu já tive umas duas ideias de coisas que eu, de repente, posso atender. Ou seja, quais são as dores do mercado? Então, a gente brinca que tem uma expressão que é estar na água. Hoje, estar na água é estar na água digital, mas é estar próximo do cliente. A Carla respondeu aqui, ela tem uma loja de roupas e está fechada, mas ela é nutricionista e pensando nas pessoas que estão ociosas, comendo muito, decidiu fazer um produto detox e funcional. Parabéns, Carla. Olha aí. Isso é um exemplo prático do que pode ser feito. Então, você tem que pensar em que você conseguiria mudar nesse momento e atender. Carla Coelho Nutri. Vamos dar o perfil dela aqui para que o pessoal que está vendo aí queira... Porque ideias boas, compartilhadas, merecem ser divulgadas. Então, parabéns, Carla. E é Carla Coelho Nutri falando aqui desse produto detox aqui, fundamental. Olha aí. É repensar... E, de novo, eu quero insistir nisso. A gente, às vezes, tem um mantra da excelência. Nós fomos criados para ter... A gente foi treinado. Excelência no atendimento. É claro. É isso. A gente tem que ser excelente. Os excelentes sobrevivem. Mas, no mundo da velocidade, das incertezas, o mais rápido que perfeito é melhor. A gente vai ter que ter essa essência. E aí, vai corrigindo. Isso está na metodologia das startups, nas metodologias ágeis. Existe literatura para isso, né? Que eles chamam do MVP, produto mínimo viável. Vai lançando. Vai corrigindo. Não deu certo. Pivota. É um... Always improving. Vai melhorando sempre. O produto detox da cara, da cara, por exemplo, pode... Não pode ser... A melhor versão nesse momento. Vai ajustando. Deve ser muito bom. Mas vai perceber que tem novas ramificações. Só que, se permita, né, Lúcia? Não. Você não vai conseguir. Vai ficar só aqui no campo das ideias. E fica no dilema. É, e eu acho que também tentar seguir uma linha. Eu, no começo, eu tava escutando muita coisa. E eu parei. Eu tentei seguir pessoas que realmente faziam sentido. Que falavam algo que fazia parte do meu trabalho ali. Então, também, vocês pegarem pessoas de referência e seguir o que eles estão falando. Mas, também, tentar executar. Porque, senão, você vai ficar um obeso de informações, com muita informação. Aí, vai te gerar insegurança também. Então, tenta executar um pouco do que você escuta. começar, né, ativar, né, adirar um pouco as coisas. Porque, senão, você vai ficar com muita informação. Vai gerar insegurança. Porque, também, você não vai saber pra que caminho ir. Então, eu tenho feito isso comigo. Eu assisto algumas pessoas que façam sentido pra mim. Que eu vejo que tá fazendo algo diferente. E vamos seguindo. Também, muita coisa, ao mesmo tempo, a gente acaba não saindo do lugar, né? Fica com ansiedade. A Carla Patrícia, aqui, tá dizendo, ó. Acho que estamos em barcos diferentes, mas na mesma tempestade. Eu concordo com ela. E acho que, em barcos diferentes, e alguns com colete de sobrevivência e outros sem colete, né? Então, realmente, a perspectiva de cada um aqui é fundamental. Quando a gente tá numa live como essa, a gente tá sendo generalista, né? Mas eu acho que é um momento riquíssimo desse protagonismo, né? Lu, ó. É, a Mônica tá falando que ela também tem, vende roupas, e ela tá falando sobre, estamos pensando em plantas e verduras e legumes sem agrotóxicos. Olha aí, ó. O Denis Santini, um digital influencer, um cara de marketing, de varejo, de franquias, um grande amigo, tá dizendo aqui, ó. Hora de olhar pro seu propósito pra não ser traído pela atenção da busca da sua essência. Concordo plenamente. Do reason why a um pensamento filosófico de Nietzsche, que diz assim, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Essa frase foi imortalizada no livro do Victor Frankl, em busca do sentido, em que ele faz uma pesquisa com pessoas que conseguiram sobreviver aos campos de concentração, naquela terrível fase da nossa história, há setenta e tantos anos atrás, e muitos desses que conseguiram sobreviver tinham, de fato, um porquê. Eu não posso morrer nesse momento, porque eu preciso tentar sobreviver para que meus filhos e netos não passem pelo que eu estou passando. Eu assisti uma entrevista, tem uns dois anos, Lu, e a noção de tempo agora com a Covid ficou meio desbaratinada, né? Você fala assim, 10 de março de 2020 é um século atrás, né? Mas tem uns dois anos que eu assisti um programa do Serginho Grosma na televisão, no Altas Horas, em que foi a Maria da Penha, autora da Lei, Maria da Penha. Eu conhecia a Lei, de certa maneira, eu nunca tinha visto a Maria da Penha, enfim, ela estava em uma cadeira de rodas e perguntaram para ela, o Serginho perguntou, sempre muito inteligente, ele falou, Maria da Penha, por que você brigou tanto para fazer a Lei, Maria da Penha, etc? Ele falou, Serginho, eu não fiz por mim, porque eu já apanhei do meu ex-marido, olha como é que eu estou, estou na cadeira de rodas. Eu fiz isso por causa da minha filha, das minhas netas, da sociedade. Então, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. então, pegando a frase do Denis aqui, de olhar para o seu propósito, que fica uma inspiração filosófica, a gente tem clareza desse nosso porquê, né? Das coisas, os motivos que fazem eu agir. E aí, eu começo a descobrir os comos. Talvez, esse tem que ser o legado, de novo, é o meu olhar otimista, dentro desse momento terrível, que está todo mundo passando. Teve gente que perdeu algum ente familiar, então, pelo amor de Deus, isso já é dolorido. Enfim, eu não quero... Pô, Adi, como é que você consegue ter um olhar otimista, tendo a perda de uma pessoa? Gente, eu já perdi gente da minha família, gente muito próxima, e tive que criar um olhar otimista, né? Enfim, até me permite citar aqui, meu pai já faleceu, tem uns 12, 13 anos, e muito triste, é uma perda gigantesca, enfim. E teve um momento que eu falei assim, tá bom, eu não chamo mais pai, mas eu vou ouvir me chamarem pai. Quer dizer, eu falei, esse foi meu lado otimista, não minimiza a dor, a dor é... Quem perde um pai e uma mãe, não tem solução, a saudade fica eterna, né? Principalmente aqueles pais e mães que deixaram a saudade, né? É, muitas pessoas falam que, ah, isso pode ser um oportunismo, não entendam desse jeito, eu acho que a gente tem que pensar também um modo de sobrevivência no total, né? Então, eu acho que não é oportunismo você querer vender algo, você querer fazer alguma coisa diferente, eu acho que não pode também estagnar nessa palavra, né? O que, assim, é aquilo, né? Que tem, a duvem de lenço, eu nunca sei direito esse ditado, mas quem sabe, a duvem de lenço. É... É... É do quem tá chorando, vem de lenço, o negócio tem... É do quem tá chorando, vem de lenço. É... É, mas assim, não pode olhar como oportunismo isso, a gente tem que ver aí realmente como um método de sobrevivência e você oferecer aquilo, porque se você não fizer, alguém vai fazer. Pode ter certeza, e não vai ser você. Ó, tem gente que falou, ó, tava numa depressão, etc, que também é uma... Olha, que essência, né? Aí, pô, buscar isso daí, buscar remédio, enfim, se tratar, né? Porque isso é um negócio bastante crítico, né? Que bom reconhecer, e tá indo atrás, né? Enquanto uns choram, outros vendem lencinhos. Essa é a frase... Aí, ó... Aí, ó... É, a minha ideia depois de tudo é montar uma cafeteria natural dentro da minha loja. Olha que legal a Carla, bem bacana a Carla. Ó, o Ozeias... É, pode falar. O Ozeias Carvalho aqui, o ótimo inimigo do bom, adoro essa frase. Aliás, o Nizango Anais tem uma frase também para o empresário baiano que, pra mim, como você citou aí, ele é uma das referências que eu busco, tá? Quando eu tô chateado como empreendedor, e eu passo vários momentos chateados como empreendedor, vários, não são poucos, não são vários, eu vou ler o Nizango Anais, ele escreve na Folha de São Paulo. Ele, inclusive, se infectou com o vírus da Covid, passou, enfim, se curou. Então, ele traz relatos de como ele passou esse momento, e ele traz muitas reflexões interessantes. Mas tem um mantra dele... Bom dia. Estão me ouvindo? Só dá um okzinho, se vocês estão conseguindo. Oi, Sabrina. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Adir. Oi, querida. Como está? Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem. Está me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo? Como é que está aí? Eu te ouço super bem. Vamos ouvir essa galera também que está ouvindo bem. Prazer enorme estar aqui, viu? Bom dia. Prazer. Muita luz, proteção, saúde, muita energia para a gente, né? Estamos começando o dia. Ai, né? Eu queria essa live umas sete horas da manhã para a gente já acordar mais energizado. Eu adoro, porque eu acordo super cedo. Para mim, o dia fica mais produtivo. É, porque eu acho que por mais que nós estamos nesse tempo, né? De quarentena, meio home office, meio trabalho, é importante manter isso, né? Adir também, né? A gente continuar nossas atividades, né? Pensar, crescer. Você sabe que teve uma... Começando aqui, sendo um pouquinho a conversa, tem uma entrevista do Yuval Harari, que é aquele filósofo que escreveu Homo Sapiens 21 lições do século XXI. Está fazendo muito sucesso, muito contemporâneo, muito atual. Teve uma entrevista dele com o Luciano Huck no estado de São Paulo em que ele fala, entre outras coisas, que nessa fase a gente tem que tomar muito cuidado e dominar os nossos demônios internos, né? Ele cita assim, eu até coloco entre aspas, que eu acho que é isso, evitar essas armadilhas, né? Cada um na sua essência, cada um no momento. A gente entende que o momento é bastante crítico, claro. O primeiro ponto é torcer para que todos estejam bem de saúde e esse é o ponto mais importante, né? E claro, agora tem os nossos empreendimentos que a gente precisa também fazer sobreviver, né? Então, tomar cuidado com esses demônios internos. E aí, se você usar esse momento para se atualizar, para repensar algumas crenças, enfim, pode ser uma oportunidade, né? e aproveitar aí o momento, né? Ai, a gente se apresenta, né? Porque, pessoal, antes primeiro eu falar, né? Luló, que sou cofundadora do Clube da Mesa Posse, curadora de estratégias da BeCasa. Estamos esse ano todo trabalhando aí. A BeCasa não para, né? Ela não é só a feira que acontece três vezes por ano. Ela tem a instituição o ano inteiro apoiando aí o setor e os associados também. E então a gente veio fazer essa live aí. Queria que você se apresentasse, Diego. Ô, Lu, obrigado pelo convite, né? Você me acessou aqui. Eu conheço a BeCasa. Tem vários clientes nossos que a gente atende, que são associados, que fazem parte, né? Enfim, a gente já fez vários eventos, inclusive perto do evento de vocês. Então, a gente fez eventos com representantes comerciais. Eu sou da Praxis Business. É uma empresa de consultoria e treinamento. que foi fundada por mim. Hoje somos 20 pessoas. Temos um escritório em São Paulo e em Valinhos, que é onde eu estou hoje, perto de Campinas, que eu moro aqui perto de Campinas, em Valinhos, né? Estou aqui no home office. E a Praxis Business é uma empresa focada em varejo, em franquias, em canais de vendas. A gente ajuda as empresas a colocarem seus produtos e serviços no mercado e a venderem melhor. E a gente tem uma expertise bastante grande aí em franquias, né? nessa relação franqueado-franqueador. Muitas redes de varejo, né? E muito forte nesse conceito de varejo, que é isso que eu quero trazer um pouquinho nesse nosso bate-papo, né? Aliás, parabéns pelo trabalho da Becasa. Tenho acompanhado aqui lives, artigos. Estava no site agora. Tem muita matéria muito boa. É, tem. Então, a galera não está... Acho que eles estão trabalhando mais do que antes, assim, para gerar esse conteúdo e apoio também, né? Para os associados, tudo. Então, é bem bacana o trabalho. Adir, nosso tema é Depois do Novo Normal, o Novo Natural. Explica para a gente aí um pouquinho o que é esse novo cenário. Explica, Silo. Isso foi uma provocação que eu fiz. Tem um artigo que está publicado no LinkedIn, em todas as mídias, enfim. Na verdade, o tema em si não é novo, porque sempre se discutiu muito a diferença do comum, do normal, do natural. E aqui eu quero... Vamos olhar a origem da palavra para a gente gerar reflexões nos associados, um monte de lojistas, representantes comerciais que são empreendedores, né? O normal, na essência, vem de norma. Muitas falam, ah, qual é o novo normal, né? Ah, isso aqui já é o novo normal. Normal vem de lei, vem de regra, vem de imposição, né? Quando a gente vai na etimologia, na origem da palavra. E nós vamos ter aí regras, já temos regras novas, né? O uso de máscara, álcool em gel, enfim. Tem uma série de protocolos aí super importantes e eu não estou aqui discutindo se isso é certo ou errado. Absolutamente certo. Sigo todas as regras, né? Sigo todas as determinações que têm que ser seguidas como empreendedor. mas a provocação que eu quero fazer para quem é varejista é qual será o novo natural? Natural vem da natureza, vem da essência da gente, vem daquilo que a gente aceita, vem do que a gente acredita ser parte da nossa... do nosso jeito de ser, né? Então, eu gosto sempre de citar um exemplo do... Eu tenho quase 50 anos de idade, eu peguei essa fase em que usar cinto de segurança e capacete não eram regras. Eu tive motocicleta com 18 unidades, você não precisava usar o capacete. E a gente não usava muito. Isso virou uma norma, né? Com motivos para salvar vidas, enfim, fundamental, que no começo foi difícil, depois eu acho que virou natural. Apesar de ser norma, né? Ser uma regra de trânsito, mas eu aposto boa parte das pessoas não deixarem de usar um capacete ou cinto de segurança, mesmo que a norma saísse. Então, quando vira natural, o meu ponto aqui fica mais forte. E é da nossa natureza, é da nossa essência ser colaborativo, é da nossa essência ser sociável, né? Estar junto. Então, a gente vai ter um novo junto diferente. Eu tenho certeza que neste novo natural, e aí é uma provocação de palavras, neste novo natural, a gente precisa buscar essa essência do ser humano e protocolos que vão ser necessários para fundamentar isso, mas as marcas vão precisar ter aí elementos, sentimentos, autenticidade, né, Lu? É, você falou muito em valores e crenças também, né, Adir? Que essas pessoas também vão estar mais pensando nisso, né? No que que faça significado para elas, né? Eu acho que há uma definição do modelo mental que são crenças que a gente tem, forjadas ou não, que definem nossos comportamentos, né? Nesse momento aí de quase 50 dias, eu já conto como 50 dias, deu para a gente fazer uma imersão dentro da gente, né? Fazendo uma imersão conosco, fazendo uma imersão, deu para a gente entender claramente aí uma série de comportamentos nossos. E no novo normal, a gente viu comportamentos que vão virar novo natural. Por exemplo, a hiperconectividade, ela já existia antes da Covid. Para mim, ela vira novo natural, mais do que novo normal. Os negócios que estão sobrevivendo são os negócios que já tinham algum apoio digital, já tinham uma relação digital. O presidente da Fiat, numa das lives que eu assisti, que eu também estou aproveitando esse momento, a gente está contribuindo com os nossos clientes, participando de encontros como esse, mas eu também estou tirando esse momento para estudar muito, para estudar novas, redefinir minhas crenças, né? Como empresário que sou, tomando decisões muito difíceis. O presidente da Fiat, numa live que eu assisti no All, ele disse o seguinte, nós tivemos a coragem digital para usar tudo isso que já existia. Os livestreams do Instagram já existiam, o tal do Omnichannel, para quem opera varejo aí, do varejo multicanal, o e-commerce integrado com a loja física, o delivery, as plataformas, tudo isso já existia, o Zoom, tudo isso já existia. A gente teve a coragem digital de usar isso. E, fecho essa primeira fala com uma frase também do Bernardinho, que eu adorei numa live, também acho que foi até no mesmo dia, que ele disse o seguinte, a gente se declarou capaz de usar tudo isso. A gente mudou crença, no fundo. Estamos aqui hoje fazendo uma conversa que talvez no passado a gente faria uma conversa numa parte física, né? Aí vem um novo... E, para mim, o novo natural também está muito ligado, Lu, com que a gente dá mais valor para essas coisas todas, né? O deslocamento, uma série de atividades que não geram valor. Então, eu acho que tem um ressignificar muito forte. Lu, você enxerga assim também? Um ressignificado de tudo? Sim. Eu vejo que as pessoas, elas vão pensar mais, né? No momento da compra, elas vão avaliar isso também. não é só a parte financeira. Eu acho que elas já vinham sendo sinalizadas, né? A de esse novo comportamento das pessoas pensarem mais em o que elas estão ajudando, em prol do que a empresa ajuda, a sustentabilidade também, que é tanto falado, e poucas empresas aderem a isso também. Eu acho que é um comportamento que já vinha sendo sinalizado e agora ele veio tudo... Eu falo que aconteceu tudo numa semana, né? O maior ativador foi o Covid. Os historiadores estão afirmando, eu até li um artigo, pena que eu não lembro o nome de quem escreveu, até pra citar a fonte, mas ele disse que a Covid foi a aceleradora do futuro, né? Considerada aceleradora do futuro. Sim. E eu gostei dessa definição. Eu tenho uma essência muito otimista de vida, da minha essência, enfim, é da minha natureza. É claro que eu sei que é um momento super difícil, mas eu tenho certeza que a gente vai sair melhor disso. Por que eu digo que eu tenho certeza? Claro. Poxa, você vai falar isso com alguém que perdeu um ente querido, é muito triste, né? Então tem esse componente da saúde que isso não dá pra discutir, isso tá acima de tudo. Mas imaginando que a gente tenha a chance de se tornar seres humanos melhores, empreendedores melhores, marcas melhores, líderes melhores, pais melhores, vão aproveitar esse momento, né? Então é isso que eu busco no novo natural, que eu acho que, e eu concordo plenamente contigo, que o sentido que as pessoas estão dando pra vida no ressignificar, vai fazer muito impacto nos negócios, de propósito, de autenticidade, de marcas autênticas, marcas que fizeram projetos sociais nesse momento, porque é o momento da empatia, é o momento que tá todo mundo com a pele em jogo, e eu seguramente tenho, eu tenho credores com quem a gente tá negociando, porque meu negócio também foi super abalado, eu digo que eu tô fazendo por um momento que eu jamais queria imaginar de não ter pagado algumas coisas, tô negociando, e eu tenho clientes também que tão negociando comigo, e a gente tem visto quem tá atuando com empatia nesse momento, né? E seguramente, o Cortella falou isso na CNN no sábado, não é que ele falou assim, eu não guardo ódio, mas eu tenho memória, o que eu quero trazer? A gente vai se lembrar dessas marcas, da forma como a gente se relacionou, de quem deu a mão pra gente nesse momento dolorido, né? Ele vai estreitar os laços, né? Entre fornecedores, eles vão estreitar laços com os clientes também, eu acho que isso, se não fizer sentido pras duas partes, eu já acho que o negócio já não tá bem pra um lado, né? Só faz bem pra mim e pra você que se resolva. Eu acho que não dá pra pensar assim, né, Adi, nesse momento. Eu sei que é uma cadeia inteira, a gente trabalha aqui na Becasa, são vários associados que são a cadeia de morro, né? Que é os importadores, fabricantes, depois vem os distribuidores, lojistas e consumidor final. Não tem como não afetar a cadeia e quem não pensar em ajudar nesse momento e falar, não, o problema é seu, vai ser difícil, né? É. Eu acho que esse que é o ressignificar muito forte, até tem um relatório do Google que foi divulgado aí, rolou nas mídias sociais, que ele fala, que eu acho que tem muito a ver com vocês, eu vou me permitir trazer uma informação, e aqui eu cito a fonte, em que ele diz o seguinte, muito a ver com quem tá nesse ecossistema que vocês muito bem alimentam, vocês muito bem incentivam, nesse estudo do Google, ele diz o seguinte, 60% dos consumidores continua buscando por marcas e produtos de desejo desde o surto da Covid, 60%. E 41% deles fazem isso como forma de sonho e planejamento. Então, olha, eu vou alimentando, pode ser que eu esteja numa situação de caixa temporária, e eu sei que isso é uma retração natural, alguns segmentos vão sofrer mais do que outros, é fato. Tem segmento que tá indo muito bem, tem segmento que não tá bem. Agora, o que o Google nos ensina, e eu trago essa reflexão aqui, te citando a fonte, ajudar esses consumidores a nutrir em planos, faz parte do papel da redução da ansiedade e de prover perspectivas. Olha que interessante. Então, vai ter um desejo lá atrás, quando eu estudei, quando eu fiz minha pós-graduação em marketing, na década de 90, a gente falava um elemento em marketing fundamental, que eu acho que vai ter muito peso no pós-Covid, que é o sentido da autoindulgência. que é o sentido do eu vou me presentear. É um termo, não é de agora. Eu vejo a gente com muita força no novo natural. No momento em que tudo isso passar, as incertezas são grandes, sobre a reinfecção, não tem, tem uma vacina, uma hora isso vai passar. A gente vai ter vontade de socializar de novo, de tirar o bumbum do sofá pra ir num cinema maravilhoso, comendo uma pipoca com a sua companhia, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, enfim, com o seu companheiro, e ter vontade de abraçar, e ter um encontro. Então, isso vem muito, né? Encontro deste novo natural. Sim. E eu acho que também a gente tem que analisar a cultura também, né? Adira, em todos esses cenários, eu acho que cada país tem a sua cultura, cada região também tem a sua cultura. E eu brinco, que eu falo assim, que na hora que acabar o Covid, vai ser que nem Copa, final de Copa do Mundo. A galera vai querer sair tudo pra rua, comemorar. Já estão saindo, né? É, o Brasil, ele tem esse calor, ele tem esse calor, né? De estar próximo, de comemorar. A gente fala do setor de festas, que a gente também atende, né? A Becasa Natal e Festas espera pra acontecer agora, em maio, e foi adiada, e ela foi um dos setores que mais sofreram, né? Agora, porque não pode ter esse contato. Eu acredito que isso volte, né? E volte, pode ser que não volte na mesma intensidade, até pelas partes mais assim, de normas, né? Não falo nem por as pessoas não quererem comemorar, mas mais pelas normas mesmo. Pelo normal. É, pelo normal. Mas, a nossa cultura, eu acho que, por mais que a gente já tá quase aí, você falou 50 dias, eu nem tô contando mais quantos dias nós estamos, mas eu acho que ainda não tem essa ruptura de, né, dentro do nosso cenário. Eu acho que ainda o Brasil vai se ajustar, lógico, vai ter produtos que tá muito... Às vezes as pessoas não vão saber trabalhar o marketing de venda também, não faz tanta necessidade, mas vai ter produtos que realmente a pessoa fala assim, não, eu mereço, eu passei tanto tempo me privando, e eu vou comprar por esse motivo. Eu vejo muitas empresas que estão fazendo agora essa parte do desejo, eu acho que nós, pelo menos que trabalhamos com casa, né, com setor de UD e decoração, se a gente for avaliar, estão todos voltados pra sua casa hoje, né, então tá todo mundo olhando uma necessidade que precisa, então é o momento também deles poderem estar comprando, né, no online aí, também alguma coisa pra sua casa, então eu vejo que, por mais que nós entendemos da economia que tá difícil, essa vontade, né, de falar assim, não, eu mereço estar aqui num lugar mais confortável, eu vou abdicar de algumas coisas pra comprar aqui, então essa é a minha visão, né. Ô Lu, é muito minha essa visão também, é claro que a gente tem que sempre avaliar as coisas sobre a referência de cada um, né, no meu caso, a gente tem condição de estar numa casa, né, a gente tem uma estrutura adequada, essa coisa do home office, ele é lindo pra quem tem estrutura, pra quem não tem estrutura, como diz um amigo meu, é house office, né, é o inferno, e aí às vezes você tem, eu também não tenho, eu tenho filhos de 17, 13 anos, super autônomos, estudam sozinho, e aí eu tenho sócios que tem filhos de 3 anos, 5 anos, que não tem essa autonomia, então você tem que criar, e aqui que eu tô chamando house, brincando, né, porque é sempre ótimo estar em casa, mas particularmente a minha casa passou por uma obra o ano passado, desafiante inclusive, e hoje ela tá bem montada para aquilo que a gente quis montar, e aqui eu vejo, dedos da minha mulher inclusive, né, é mérito dela, o quanto estar decorada do jeitinho que a gente quis, né, com a simplicidade, não tô dizendo, né, a essência financeira, mas o quanto acolhedor se torna, eu acho que dá um sentido muito novo, eu vinha pensando, desde que você me fez o convite, eu não sou especialista nessa área, nunca fui, né, a gente tenta estudar a relação no varejo, mas eu posso dizer, como consumidor, quanto de valor tem isso, de ter lá os quadros que aqueles que eu quis ter, enfim, que representam algum momento nosso, quanto isso nos acolhe, né, então eu acho que isso também tem um novo natural, né, a gente vê essa estrutura de uma forma diferente, né. Agora, o se reinventar, que vocês estão falando aí em quase todas as lives, e eu também tenho que trazer isso, é mudar a perspectiva de enxergar as coisas. desde o começo, Lu, quando começou esse processo e a gente tomou um choque, a gente teve que, primeiro, como gestor, separar as coisas entre o emergencial e o estrutural, não dava para você confundir tudo, né, então o emergencial é, o que eu faço de emergente para fazer sobreviver? Saúde, primeiro, e empresa, negócios, clientes. Agora, a gente está passando pela fase do estrutural, que ajustes estruturais eu preciso fazer, porque se você mistura os dois, se torna muito difícil fazer qualquer transformação, cria ansiedade, pô, você começa a ver, nossa, eu não estou no digital, preciso para o digital, nossa, é tão longa a distância, mas espera aí, você tem que fazer coisas emergenciais. Eu faço parte do conselho de quatro empresas franqueadoras que lidam no varejo, e eu tenho visto isso muito claramente. Claro que no modelo de franquias, e tem muitos franqueadores que são associados a vocês, né, que tem modelo de negócio associado a vocês, e clientes nossos, inclusive. Então, esses franqueadores proveram suporte para esses lojistas, que nesse momento estarem no sistema de rede, ajudou-os, né, a ter mais força, enfim. Mas, essa ajuda estrutural vem da gente repensar canais de vendas, vendas por WhatsApp, o digital, está cheio de cursos no mercado disponíveis, gratuitos, como transformar o seu negócio digital, e para mim, o grande ponto que tem a ver com a coragem digital que o presidente da Fiat falou, a gente precisa entender as crenças que você me perguntou, se essas crenças não estão sendo impeditivas para eu tomar essas decisões. Porque, no conceito, no contexto das incertezas, que a gente está vivendo muita incerteza, aliás, aqui eu quero trazer um pensamento filosófico do Cortella, citando Immanuel Kant, que é um filósofo alemão, século XVIII, que ele dizia assim, mede-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar, século XVIII, mede-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar, ou seja, a gente vive um ambiente de pura incerteza, então a gente vai ter que se desafiar um pouco para entender, eu vi aqui, teve gente que escreveu, setor de festas e eventos, perfeitamente compreendo, parte do meu negócio foi a zero, que eram treinamentos presenciais, foi a zero também, e o que a gente está tentando fazer, a gente digitalizou o negócio que a gente estava há dois anos tentando digitalizar, em 15 dias a gente fez, e qual é o mantra aquilo? É mais rápido que perfeito, a gente tem que ser mais rápido que perfeito, porque a gente teve uma aceleração gigantesca, e aqui a questão, e aí eu tento fechar esse pensamento, a questão aqui é, a gente vive um novo idioma, é o idioma da biologia, é curva exponencial, é clorixina, é não sei o que, é covid, coronavírus, disease, é um idioma completamente novo, eu particularmente, nunca fui bom em biologia, não é a minha matéria preferida, então, para aprender um novo idioma, o que você faz? Eu brinco, a gente usa a tecla SAP, e o que é o SAP, que eu queria deixar de recado aqui? Sobrevivência, agilidade e protagonismo, é o SAP aqui, sobrevivência é fazer, passar por este momento, seja as medidas emergenciais, agilidade já tem a ver com as medidas estruturais, então, é ser ágil nesse momento, é mais rápido que perfeito, porque quem saiu na frente, é quem foi ágil, e o protagonismo, é trazer para a gente, o comportamento empreendedor, assim, sempre na minha vida, eu falei assim, eu posso me lamentar, por tudo isso está acontecendo, ou eu posso ver e falar, caramba, o que eu faço, com isso que está acontecendo? Então, este protagonismo, talvez faça muito sentido, para quem está conseguindo, ver a luz do outro lado. Exemplo, teve a convenção da Chili Beans, esse final de semana, sei se você soube, Chili Beans, levava 5 mil pessoas, para um barco, para um navio, desculpa, para fazer suas convenções, teve a convenção digital, Adir, mas não é a mesma coisa, novo normal, pode ser que vire o novo natural, eu não sei, eu não tenho essa capacidade, só acho que vai ser mais forte, aquilo que virá a natureza. Sim, eu vejo assim, Adir, a gente dentro, dessa perspectiva, nós vivemos um momento, de estagnação, na hora que aconteceu, essa paralisação, veio para o Brasil, ficamos em casa, e aí, algumas empresas, foram já se readequando, e estão vivendo, o novo natural, eu vejo isso, mas ainda tem muita gente, que ainda está parada, que ainda está ali, sem saber por onde ir, empresas, não falo nem só de pequeno porte, mas, empresas que ainda também, não sabem para onde conduzir, e eu acho que, quando a gente fala, tanto esse excesso também, de comunicação, de cursos, eu acho que é muito interessante, mas, às vezes, as pessoas estão tão sem rumo, que elas não têm nenhum norte para ir. A gente conseguiria listar, pelo menos um ponto principal, Adir, para elas pararem, pelo menos para não pensar mais, no PAD, ficar em casa, não que não fique em casa no físico, mas aquela, estagnação, de não pensar no futuro, porque existe futuro, a gente tem, a China, que já está tendo uma retomada, então, a gente tem exemplos, que eles passaram, estão vivendo o novo natural hoje, mas passaram, então, como é que a gente poderia falar, para uma empresa, que está nesse, nesse fique em casa, e sem pensar em possibilidades de futuro, a gente, olha, Lu, excelente pergunta, estou aqui, pensando, como respondê-la, não tenho essa resposta, mas, vou tentar trazer a luz, aqui ao vivo, o bom é isso, é isso, e já sou objetivo, não vou aqui enrolar, eu quero desenvolver um raciocínio, eu vou te dar um exemplo, eu vou te dar um exemplo, eu não estou em casa, eu fiquei em casa uma semana só, e, nessa uma semana, eu fui fazendo lives, também com empresas, muitas empresas, nunca tinham feito uma live, participaram da live comigo, e hoje, estão fazendo live, quase todos os dias, então, isso também é muito importante, né, que a gente fez uma, quebrou essa barreira, eu estou fazendo consultoria, coragem digital, eu estou fazendo uma consultoria, para uma empresa, e essa empresa, tomou uma decisão, de aproveitar e fazer uma reforma, a qual ela nunca ia conseguir fazer, por conta do movimento, que ela tinha, e eu estou fazendo a consultoria, de gestão, e depois de visual merchandise, dentro da loja, que é o que eu, estou me especializando, então, assim, e a gente vê, essas pessoas, também, indo em loja, ou ligando, e você vê que as pessoas, estão tentando retomar, o seu normal, né, a gente está tentando, dentro de tudo isso daí, e empresas que estão, saindo disso, né, eu acredito que, quando acabar, ela vai sair mais forte, porque ela, já está se preparando, ajustando toda a estrutura dela, para quando voltar, fazer, coisa, e eu falava muito isso, nas lives, pensa, de uma forma, como que você, tivesse que voltar amanhã, o que que você vai fazer, nesse momento, que você parou, porque a gente está falando, de tanta comunicação, o digital, também está se perdendo, então, se você não se comunicar, com o seu cliente, nesse período, ela vai se perder, porque é tanta coisa, e a gente tem a memória fraca, né, Adilha, a gente, tem o péssimo hábito, de não lembrar as coisas ruins, né, que acontecem conosco, no Brasil. É, eu acho que, excelente, os teus insights, me ajudaram aqui, a desenvolver uma linha de raciocínio, no que é o seguinte, primeiro, vou parafrasear o Bernardinho, de novo, ele falou, nesse momento, a gente tem que evitar os excessos, como você muito bem conduziu, porque, tem um sentimento, que já se falava, antes do Covid, né, aliás, o mundo fala muito do ACDC, antes da Covid, depois da Covid, né, ou o ACDC, tem um movimento, que é, que era um movimento, da língua inglesa, que surgiu a expressão em inglês, que é o FOMO, Fear of Missing Out, é FOMO, né, Fear of Missing Out, ou seja, o sentimento de medo, que eu estou perdendo algo, esse sentimento de medo, que eu estou perdendo algo, quer dizer, nesse mesmo horário, tem essa live da Becas Oficial, mas tem uma outra live, que uma pessoa participando aqui, está querendo ver também, que ele acha relevante, enfim, então você está aqui, nesta live, só que você está com a ansiedade do outro, do outro momento, quer dizer, você não está se concentrando, esse Fear of Missing Out, o medo de estar perdendo alguma coisa, é muito crítico, e aí cada um tem que descobrir em si, qual é a travinha disso, né, eu acho, de novo, respondendo com base no que eu estou fazendo, como empreendedor, como empresário, como pai, como líder, né, como cidadão brasileiro, estou fazendo uma imersão enorme de autoconhecimento, no sentido de entender quais são os meus, como eu abri falando, quais são os meus demônios internos, e aqui não estou falando como psicólogo que não sou, mas sei que a minha essência estando muito bem afinada, eu consigo lidar melhor com tudo isso. Então, onde que eu quero dizer? Liberar os excessos, cuidado com os excessos, né, ter um pouco mais de clareza, principalmente, você falou aqui um ponto que a gente está chamando muito de proximidade com os clientes, então você esteve próximo com os seus clientes, a gente decidiu lá no escritório, a gente tem feito muita live em redes de franquias, a gente tem concedido isso, tem feito isso de maneira pro bono, porque a gente acredita o seguinte, vamos nos manter próximos agora desses clientes, porque lá na frente eles podem nos contratar, e se não contratarem, não tem problema, a gente está cumprindo a nossa missão, eu estou dormindo mais tranquilo como empresário de estar podendo, eu não posso ir para a linha de frente da Covid, eu não posso ir lá para os hospitais, eu não tenho essa capacidade para eliminar o vírus, então a gente tentou ficar aqui no back office, vamos dizer assim, para ajudar a desenvolver a cabeça dos nossos clientes, então a gente decidiu se manter próximo. E o terceiro ponto, então, um, eliminar os excessos, dois, proximidade e três, se permita, o mais rápido que perfeito, se permita, porque se você não se permitir, que nem esses eventos digitais, se permita fazer, então quando a gente fala assim, tive a coragem digital, pô, bora, a gente se declarou capaz, não tem medo, ah não, mas aí eu tenho um nível de excelência, hoje, agilidade do SAP, o mais rápido que perfeito, e de novo, não é hoje, já era antes, o mundo já vinha numa velocidade muito forte, a Covid acelerou, então, se permita um pouco mais, e para se permitir, você precisa repensar crenças, porque o grande problema do adulto, e a gente estuda um pouco da andragogia, não é o que ele não sabe, Lu, é o que ele sabe, custou caro para aprender, e ele não abre mão para aprender uma coisa nova, então, ele precisa repensar, funcionou assim, funcionou, e aí, você tem que controlar um pouco dessa, dessa tua essência de perfeccionismo, talvez aí, né? É, eu vejo que muitas empresas também, que estão tendo essa grande dificuldade de pensar, ou de fazer algo assim, para essa retomada, são empresas que já tem algum problema, já tinham problemas para serem solucionados antes, e agora ela está gritando, ela só grita nesse momento, porque era para ter sido feito antes, não fez, ou parte de gestão, ou parte de estratégia de negócio, enfim, mas ainda dá tempo, o legal é isso, né? A gente ainda tem tempo para fazer muita coisa, eu acho que não dá para pensar no que foi, no que aconteceu, aconteceu, passou, vamos apagar e trabalhar em soluções. Então, essa é a sobrevivência, e o tal do protagonismo, tá bom, sobrevivi, tenho que sobreviver. Agora, como é que eu protagonizo essa transformação, né? Como é que eu, como é que eu efetivamente corro atrás disso? E quando você falou do, do, das marcas, enfim, tem vários clientes nossos, que não queriam usar o Zoom, para fazer contato com suas redes. Estão fazendo. A gente mudou o paradigma, muito rapidamente. Então, há uma, um livro que eu recomendo, chama-se Agilidade Emocional, da Susan David, uma, uma sul-africana, e tem vários vídeos no TED. Agilidade Emocional, a Susan David nasceu no meio do Apartheid, e ela, inconformada com aquele momento, enfim, ela foi estudar um pouco do comportamento humano, e esse livro, Agilidade Emocional, ela diz o seguinte, eu estou resumindo, estou sendo bem simplista, é a capacidade de você ter a resiliência, que é cair e voltar ao seu estado original, cada vez mais forte, mas, de você identificar, porque Agilidade Emocional, você identificar os sentimentos que você tem, nesse momento, nomear, inclusive, aliás, ela cita que a gente tem que ajudar as crianças a nomearem sentimentos. Olha filho, isso que você está sentindo é ansiedade, e a ansiedade funciona assim, assim, assim. Falando para o adulto, se a gente começa a nomear melhor os sentimentos, e eu reconheço esses sentimentos, então, estou com medo deste momento. Tá bom, é medo, eu não posso negar, porque se eu nego, eu vou postergando, e não tem problema nenhum em eu me tornar vulnerável. E a Susan David diz exatamente isso. A capacidade de entender esses sentimentos negativos, frustração, tudo isso, trabalhar isso, e ter a capacidade de reconhecer. e eu brinco, que o Agilidade Emocional, se eu tivesse traduzido uma música, eu teria que trazer aquela música que foi imortalizada pela Beth Carvalho, que é de Paulo Vanzolini, ambos falecidos, mas grandes líderes aí, grandes autores e cantores, que diz assim, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso é Agilidade Emocional. E aí eu digo vírgula, sem mimimi. Desculpa, não dá mais tempo do mimimi. Poxa, mas você está sendo duro. Não, eu não estou sendo duro. O momento é muito desafiante. E eu já falava isso antes da Covid, e agora eu acho que só reforça. Então, se a gente puder evoluir nesse sentido, Poxa, mas você não sabe, meu segmento está todinho fechado. Você não tem noção. A gente lida com vários segmentos. Tem uma outra expressão em inglês que eu gosto, que é o skin in the game, quem está com a pele em jogo. A minha pele está em jogo. Como empreendedor, meu negócio mudou, uma das unidades, o faturamento foi a zero. Os custos não. E pior, acho que você falou um outro ponto interessante, Lu, que é assim, muitas das empresas já estavam num momento difícil. Quando eu falo deixa de mimimi, não estou minimizando o sentimento de ninguém, não. Eu não estou passando por cima. Mas o que é fato? Qual é a informação objetiva? E aí vem um outro pensamento de Warren Buffett, que foi lá da crise de 2008, que ele dizia assim, quando baixa a maré, é que você vê quem estava nadando nu. A gente está se percebendo nu num monte de coisa. Tá bom. Estou nu. Tenho imperfeições? Que beleza. Isso sou eu. Eu sou assim. Agora, como é que eu trabalho essas imperfeições para minimizá-las ou para atingir uma necessidade que o mercado precisa? No que eu sou bom? Acho que é o momento de a gente usar para isso. Eu acho que também tem formatos de empresas que já estavam vendendo algo que já não fazia tanto sentido. E, de repente, é o momento de ressignificar também o teu produto. Pensar em o que vai ser utilizado daqui para frente. Eu acho que, de repente, você tinha uma empresa, sei lá, que fabricava algo que, nesse momento, não é necessidade. Será que dá para adaptar ela e fazer algo que vai ser utilizado daqui para frente? Então, a gente também tem que pensar em novas frentes. Não dá para a gente ficar, ah, eu vendia só isso, eu só sei fazer isso e mais nada. A gente pega empresas que nem a Louis Vuitton, nomes grandes que foram fazer algo, que foram fazer ela se reinventar de alguma forma. Isso foi uma estratégia de marketing? Ok. Mas, se ela não vender mais o que ela tem que vender, ela já está apta para fazer um novo produto. Então, eu acho que a gente também precisa pensar que, de repente, o que você estava vendendo, o que você estava fabricando, o que você produz, não faça mais sentido daqui para frente. E aí, é o adoro, né? A gente sente aquele luto de não querer abandonar o que a gente ficou, sei lá, uma empresa de 30 anos e não fazer mais sentido daqui para frente. Ou, então, trazer novas coisas. Eu, nessa empresa, a gente está trazendo novos formatos que não existiam dentro da empresa. E, por exemplo, a parte da comunicação mesmo era só presencial e a gente transferiu ela para as mídias, entendeu? E está funcionando. Então, a gente também tem que pensar em novos canais de conversar ou é bairro ou não. Eu não tenho como... É um Instagram. Então, vai pelo bairro. Que a gente não pode ficar. Eu não tenho como. Gente, tem muitas frentes para se fazer essa comunicação com o cliente. E você precisa encaixar tudo isso. Então, de repente, você vai começar pequenininho de novo. Você vai dar dois passos para trás. Vai passar três... Vai descer três casas, entendeu? E, daqui a pouco, você está de novo lá na frente. A gente não pode ficar nessa estagnação onde eu vejo muitas empresas paradas esperando sei lá o quê. Que é ficar no dilema, né? Você fica no dilema, você não vai para o problema. O dilema te divide demais. Eu tenho alguns exemplos aqui. Enquanto você foi falando... Por exemplo, você citou a coisa do Instagram, né? Eu estava agora numa live de um cliente nosso, que é a Copenhague e Chocolates Brasil Cacau. E lá com vários franqueados nessa live interna, né? Só para eles. Não era aberto ao mercado. E um dos cases que eles propagaram lá é um franqueado, eu acho que de Manaus ou do Belém. De Belém, enfim, não me lembro agora. No Instagram local dele, ele tem 30 mil seguidores. E aí, eu vou parafrasear o Alexandre Birman, que é presidente da Arez & Co. cliente nosso também, que ele fala assim, nós estamos vivendo a era dos nano influenciadores digitais. Sim. Esses influenciadores locais, né? Então, é acessível estar no Instagram, fazer esse tipo de campanha. A Arez & Co., pela Chutes, junto com a Reserva, acabaram de fazer uma parceria. Eu não sei se você viu. Comunicaram essa segunda-feira, para o Dia das Mães, inclusive, para juntar as bases de clientes das duas marcas e permitirem o acesso, mandar comunicação, fazer uma venda por WhatsApp. Coisa inimaginável. Só lembrando, Reserva e Arez & Co. não são do mesmo grupo, são empresas de quintas. Até o post do Rony disse assim, olha, no passado teria que fazer um acordo de M&A com advogados para, pô, 15 minutos, não foi 15 minutos, mas assim, figura de linguagem. Os dois seus se combinaram e colocaram a base de dados dos clientes à disposição das duas marcas. Para quê? Para ajudar. Então, o ponto que eu queria trazer aqui é esse é o momento das parcerias. Esse é o momento de você juntar forças, né? Mas para fazer parceria, eu insisto nessa tecla, pegando esse exemplo de empresas de 30 anos. Eu preciso repensar essas minhas crenças. A gente vai ter que aprender, desaprender e reaprender novamente. Se eu não permitir isso, que é o se permita, eu não vou conseguir enxergar esse novo cenário. Poxa, mas eu vou compartilhar os dados. Querido, é uma questão aqui de sobrevivência, de enxergar. E aqui, a gente começou a ter insights de produtos, no caso da Praxis Business, por essa proximidade com gestores como você. Pô, Adir, eu estou vendo tal dúvida. Quando você está falando aqui, eu já tive umas duas ideias de coisas que eu, de repente, posso atender. Ou seja, quais são as dores do mercado? Então, a gente brinca que tem uma expressão que é estar na água. Hoje, estar na água é estar na água digital, né? Mas é estar próximo do cliente, né? A Carla respondeu aqui, ó. Ela tem uma loja de roupas e está fechada, mas ela é nutricionista e pensando nas pessoas que estão ociosas, comendo muito, decidiu fazer um produto detox e funcional. Parabéns, Carla. Olha aí, ó. Isso é um exemplo, isso é um exemplo prático do que pode ser feito. Então, você tem que pensar em o que você conseguiria mudar nesse momento e atender, né? Carla Coelho Nutri. Vamos dar o perfil dela aqui para que o pessoal que está vendo aí queira... Porque ideias boas, compartilhadas, merecem ser divulgadas. Então, parabéns, Carla. E é Carla Coelho Nutri falando aqui desse produto detox aqui, fundamental. Olha aí, ó. É repensar... E, de novo, eu quero insistir nisso. A gente, às vezes, tem um mantra da excelência. Nós fomos criados para ter... A gente foi treinado. Ah, excelência no atendimento. É claro. É isso. A gente tem que ser excelente. Os excelentes sobrevivem. Mas, no mundo da velocidade e das incertezas, o mais rápido que perfeito é melhor. A gente vai ter que ter essa essência. E aí, vai corrigindo. Isso está na metodologia das startups, nas metodologias ágeis. Existe literatura para isso, né? Que eles chamam do MVP. Produto mínimo viável. Vai lançando. Vai corrigindo. Não deu certo. Pivota. É um... Always improving. Vai melhorando sempre. O produto detox da cara, por exemplo, pode ser a melhor versão nesse momento. Vai ajustando. Deve ser muito bom. Mas, vai perceber que tem novas ramificações. Só que, se permita, né, Lu? Senão, você não vai conseguir. Vai ficar só aqui no campo das ideias. E fica no dilema. É. E eu acho que, também, tentar seguir uma linha... Eu, no começo, eu estava escutando muita coisa. E eu parei. Eu tentei seguir pessoas que realmente faziam sentido. Que falavam algo que fazia parte do meu trabalho ali. Então, também, vocês pegarem pessoas de referência. E seguir o que eles estão falando. Mas, também, tentar executar. Porque, senão, você vai ficar um obeso de informações. Com muita informação. Aí, vai te gerar insegurança também. Então, tenta executar um pouco do que você escuta. Começar, né? Ativar, né? Adir um pouco as coisas. Porque, senão, você vai ficar com muita informação. Vai gerar insegurança. Porque, também, você não vai saber para que caminho ir. Então, eu tenho feito isso comigo. Eu assisto algumas pessoas que façam sentido para mim. Que eu vejo que está fazendo algo diferente. E vamos seguindo. Porque, também, muita coisa, ao mesmo tempo, a gente acaba não saindo do lugar, né? Fica com ansiedade. A Carla Patrícia aqui está dizendo. Acho que estamos em barcos diferentes, mas na mesma tempestade. Eu concordo com ela. E acho que em barcos diferentes. E alguns com colete de sobrevivência. E outros sem colete, né? Então, realmente, a perspectiva de cada um aqui é fundamental. Quando a gente está numa live como essa, a gente está sendo generalista, né? Mas eu acho que é um momento riquíssimo desse protagonismo, né? A Mônica está falando que ela também vende roupas. E ela está falando sobre... Estamos pensando em plantas e verduras e legumes sem agrotóxicos. Olha aí, ó. O Denis Santini, um digital influencer, um cara de marketing, de varejo, de franquias. Um grande amigo. Está dizendo aqui, ó. Hora de olhar para o seu propósito para não ser traído pela tensão da busca da sua essência. Concordo plenamente. Do reason why. Há um pensamento filosófico de Nietzsche que diz assim. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Essa frase foi imortalizada no livro do Viktor Frankl, em busca do sentido. Em que ele faz uma pesquisa com pessoas que conseguiram sobreviver aos campos de concentração. Naquela terrível fase da nossa história, há setenta e tantos anos atrás. E muitos desses que conseguiram sobreviver tinham, de fato, um porquê. Eu não posso morrer nesse momento. Eu preciso tentar sobreviver para que meus filhos e netos não passem pelo que eu estou passando. Eu assisti uma entrevista, tem uns dois anos, Lu. E a noção de tempo agora com a Covid ficou meio desbaratinada. Você fala assim, 10 de março de 2020 é um século atrás. Mas tem uns dois anos que eu assisti um programa do Serginho Grosma na televisão. No Altas Horas. Em que foi a Maria da Penha. Autora da Lei, Maria da Penha. Eu conhecia a Lei. De certa maneira, eu nunca tinha visto a Maria da Penha. Enfim, ela estava numa cadeira de rodas e perguntaram para ela... O Serginho perguntou sempre muito inteligente. Ele falou, Maria da Penha, por que você brigou tanto para fazer? Brigou assim? Por que você lutou tanto para fazer a Lei, Maria da Penha, etc? Ele falou, Serginho, eu não fiz por mim, porque eu já apanhei do meu ex-marido. Olha como é que eu estou. Estou na cadeira de rodas. Eu fiz isso por causa da minha filha, das minhas netas, da sociedade. Então, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Então, talvez, pegando a frase do Denis aqui de olhar para o seu propósito, que fica uma inspiração filosófica, a gente tem clareza desse nosso porquê. Dos motivos que fazem eu agir. E aí eu começo a descobrir os comos. Talvez esse tem que ser o legado de novo. É o meu olhar otimista, dentro desse momento terrível que está todo mundo passando. Se teve gente que perdeu algum ente familiar, então, pelo amor de Deus, isso já é dolorido. Enfim, eu não quero... Pô, Adi, como é que você consegue ter um olhar otimista tendo a perda de uma pessoa? Gente, eu já perdi gente da minha família, gente muito próxima. E tive que criar um olhar otimista, né? Até me permite citar que meu pai já faleceu, eu tenho uns 12, 13 anos. E muito triste, é uma perda gigantesca, enfim. E teve um momento que eu falei assim, tá bom, eu não chamo mais pai. Mas eu vou ouvir me chamarem pai. Quer dizer, eu falei, esse foi o meu lado otimista. Ela não minimiza a dor. A dor é... Quem perde um pai e uma mãe, não tem solução. A saudade fica eterna, né? Principalmente com aqueles pais e mães que deixaram a saudade, né? Muitas pessoas falam que, ah, isso pode ser um oportunismo. Não entendam desse jeito. Eu acho que a gente tem que pensar também o modo de sobrevivência no total, né? Então, eu acho que não é oportunismo você querer vender algo, você querer fazer alguma coisa diferente. Eu acho que não pode também estagnar nessa palavra, né? O que, assim... É aquilo, né? Que tem... A do vende lenço. Nunca sei direito esse ditado, mas quem tá vende lenço. É do quem tá chorando vende lenço. É, mas assim, não pode olhar como oportunismo isso. A gente tem que ver realmente como um método de sobrevivência e você oferecer aquilo. Porque se você não fizer, alguém vai fazer. Pode ter certeza. E não vai ser você. Ó, tem gente que falou, ó, tava numa depressão, etc. Que também é uma... Olha, que essência, né? Aí, pô, buscar isso daí, buscar remédio, enfim, se tratar, né? Porque isso é um negócio bastante crítico, né? Que bom reconhecer. E tá indo atrás, né? Enquanto uns choram, outros vendem lencinhos. Essa é a frase do Nizão Galais. Aí, ó. É, a minha ideia, depois de tudo, é montar uma cafeteria natural dentro da minha loja. Olha que legal a Carla. Bem bacana, Carla. Ó, o Ozeias... É, pode falar, Carla. O Ozeias Carvalho aqui, o ótimo inimigo do bom, adoro essa frase. Aliás, o Nizão Guanais tem uma frase também pro empresário baiano que, pra mim, como você citou aí, ele é uma das referências que eu busco, tá? Quando eu tô chateado como empreendedor, e eu passo vários momentos chateados como empreendedor, vários, não são poucos, não são vários, eu vou ler o Nizão Guanais. Ele escreve na Folha de São Paulo. Ele, inclusive, se infectou com o vírus da Covid, passou, enfim, se curou. Então, ele traz relatos de como ele passou esse momento e ele transmite as refletições interessantes. Mas tem um mantra dele que a gente sempre usou, há mais de 10 anos que a gente usa, que é, melhor aproximadamente agora do que exatamente nunca. Melhor aproximadamente agora do que exatamente nunca. Que é isso, o ótimo inimigo do bom, mais rápido que perfeito, o feito é melhor que o perfeito. a gente, mas isso, é importante que a gente fale e reforce pra que ajude a montar as nossas crenças, porque é fato. Os nossos comportamentos são fruto de crenças que a gente tem. Eu vi esses dias no Facebook, já tem um tempo, que nenhuma criança nasce preconceituosa. Eu falei, é verdade. Como é que vem o preconceito? Ou do ambiente que ela vive, ou alguém que fala, olha, o branco é ruim, o amarelo é ruim, a rosinha não sei o que, o preto é assim. Alguém fala, ou ela percebe, e aí ela começa a ter comportamento. Então, se a gente parar e repensar essas crenças, esses comportamentos são fruto dessas crenças. Talvez, de novo, olhar otimista. Vamos repensar essas crenças pra achar as oportunidades, né? Nós temos um grupo de segunda-feira, a gente, de lojistas, que também a gente bate papo e dá ideias, e elas estão se reinventando também. Então, você pensar que, olha, quem é meu público? O que que meu público consome nesse momento, que ele não vai consumir o que eu tô entregando, mas que eu possa me reinventar. Então, vocês começarem a pensar nisso também, né? O que que eu posso atingir? De repente, teu público nem é mais teu público também. Você vai ter que criar um novo público. Então, eu acho que é importante você fazer algumas perguntas, né? E questionamento, pra você poder sair com um insight, fazendo o teste. E, gente, é o que o Adir falou. É erro e acerto. E acerto. Vai com a tentativa, vai no propósito. Não tem uma receita do bolo. Se alguém te der uma receita, duvide, porque não existe. Duvide, duvide. O Ricardo Rodrigues aqui, que é um grande franqueado da Óticas Carol, um varejista de primeira, tá aqui na live. Isso aqui é um monstro. Monstro, monstro. Monstro do varejo, de ser humano. Estuda pra caramba. Mas não só estuda. Não é um obeso de conhecimento. Ele é magro de conhecimento, porque ele executa e ensina. Não só aprende como ele ensina. Ele tá dizendo aqui, ó. Montamos um delivery e um quartel general online em uma semana. Coisa que talvez demoraria um pouco mais, né? E isso... Nunca faríamos isso numa situação anterior. A necessidade faz extrema em se adaptar. Olha aí. É varejista dentro de uma rede, uma marca muito forte. Tá se reinventando. Então, por exemplo, tava falando da Copenhague, aqui em Valinhos, eles passaram agora pela Páscoa na época do isolamento. Páscoa pra empresa de chocolate. E aqui acho que vale lembrar, né? Uma empresa como Copenhague, chocolate é um presente, né? É mais do que um... Sim. E aí, como é que essas marcas... Como é que eles conseguiram implantar um modelo digital e delivery? Quem vem entregar meu chocolate aqui, porque eu fiz minhas compras lá, porque a gente compra de clientes que nos compram, né? É um princípio de devolver. A gente tem essa essência. A gente comprou aqui... Quem veio entregar aqui pra mim? O filho da franqueada, o filho da Silvia, no carro dele. O porta-mala cheio de ovos de Páscoa. Eu fui fazer o delivery. É se virar. É atender. E o que eu soube é que eles zeraram o estoque e conseguiram atender. Olha que bacana. Tanto que eu indiquei pra amigos meus... É claro, fizeram promoções. Margem... Outra coisa. Noção de preço, valor mudou. A gente vai ter que repensar o custo, enxugar. Acho que o momento... Talvez um dos grandes legados disso é o pensamento mais enxuto. Menos gordo, né? Menos... Não é a sua venda. É a sua despesa que você tem que trabalhar. Não é o quanto você vai vender. O quanto você está tendo de gasto na sua empresa. Isso. E é porque a venda vai ser uma consequência. Então, se você ajusta a sua despesa... Porque tinha empresas também que estavam infladas, né? Que não estavam olhando ali, porque o faturamento era alto. Então, as despesas estavam seguindo. E aí, quando você ajusta as suas despesas, o faturamento vai se adequar ao que você tem hoje. Lu, eu acho que a gente está aprendendo a duras penas a maior noção de gestão financeira, que é separar caixa de lucro. As empresas vivem anos sem lucro, mas não vivem meses sem caixa. De novo, eu volto. Eu gosto de frases porque eu acho que elas ajudam a conceituar as coisas na cabeça e ajudam no entendimento. Por isso, eu a cito. Então, de novo, quando eu baixo a maré, você vê quem estava nadando nu. Eu vou dizer, por mim, dentro da Praxis Business, a gente estava alavancado, porque em março sempre vinha o crescimento. Então, a gente se alavancou dezembro, janeiro, fevereiro, com alguns investimentos e gastos de uma estrutura que não estava adequada para o momento. Que é o que você está falando. Só que março, 15 de março, que era o momento que não veio. Ao invés de abrir o imbicar assim, ele imbicou assim. E aí? O que eu faço? Eu podia estar aqui lamentando ou encarando, chamando o time. Aliás, dica do Bernardinho. De novo, sempre citando a fonte. Nesse momento, seja brutalmente verdadeiro com o seu time sobre o que está acontecendo. Até para que envolvê-los nesse processo. Porque estão todos inseguros. O time da Praxis, eu sei, está todo mundo inseguro. Eu estou inseguro. Eu tenho uma série de incertezas. Mas estamos enfrentando e remodelando os produtos. Acho que a gente pode sair menor. Mas a gente vai sair melhor. Essa é a minha... É nesse porquê que eu estou me agarrando, Lu. E não estou aqui querendo fazer nada de motivação. Vamos juntos. Nada disso. Sim. Não, não. Até que não é uma coisa... Eu acho que cada um tem que se automotivar. O que a gente está falando são coisas que realmente estão acontecendo. O Adir fazendo na parte dele. Eu estou fazendo assessoria para essa empresa, consultoria para essa empresa. Então, está acontecendo. A gente não está aqui. O que a gente pode falar é o que nós fizemos, né? Nesse período estamos fazendo. Mas a auto... A motivação tem que vir de vocês. A gente pode ficar aqui. Porque se você não tivesse a essência de querer mudar. De querer sair disso daqui melhor. A gente pode ficar falando aqui, fazendo a parte zen. Um monte de coisa aqui que não vai adiantar. Porque é de dentro. Tem que ser uma coisa sua. A gente pode falar o que foi legal. E você, olhando o seu cenário, sair dessa casa, né Adir? Você sabe que eu abri falando dos demônios. Que foi uma citação de Yuval Harari. E, de novo, eu tenho me apoiado em grandes cabeças para poder passar aqui, né? E que ele fala dos demônios, etc. E a gente tem que se pensar nesse momento, se permitir. E aqui eu quero contar uma historinha rápida da minha trajetória com 12, 11, 12 anos. Crise do petróleo, 1980, 82. O meu pai passou por um desemprego violento que teve uma marca gigantesca na nossa vida financeira. A gente teve... Onde faltou dinheiro, não faltou valores. Isso... Os três filhos foram se formar na faculdade. Viraram gente de alto caráter. Pessoas que eu gosto de conviver. Os meus irmãos. Eu gosto de conviver com os meus irmãos. Eu os admiro, né? E não é porque é irmão. São seres humanos que foram forjados, né? E eu fiquei nesse momento dessa crise afetando o negócio, enfim. Eu comecei a repensar alguns demônios de 35 anos atrás. Por que eu quero dizer aqui? Aqueles demônios são daquele passado. Aquele trauma. Aquilo é uma dor do meu pai, que me afetou, claro. Mas não é meu. Eu estou só tentando me usar como exemplo. Não... Pô, lá vem ele com a autoajuda. Não é isso. É só tentar ter a consciência e falar, peraí, peraí. Isso foi um momento. Teve uma transição. Agora, hoje é uma outra referência. Talvez isso ajude a gente a ter esse foco, a sair dos excessos e entender da minha trajetória e ver aqui no grupo. Estou feliz de ver aqui um monte de gente colocando. Parabéns aí pela sua audiência, Lu. Um monte de gente falando assim, ah, eu gostava de fazer isso. Eu aproveitei esse momento e fui atrás. Há um pensamento de... Sabe qual é a minha ansiedade, Aldir? Só te cortando. Sabe qual é a minha maior ansiedade? Eu estou muito ansiosa para quando acabar e ver tantas histórias de sucesso. De falar, eu me reinventei. Eu fiz isso. Quantas coisas vão acontecer depois disso? Eu quero escutar tudo. Eu quero ver... A história vai ter que passar um bom tempo aí escrevendo. Quantas lives, né? Pô, olha, eu faço isso. Eu estava lá embaixo. Eu ouvi uma frase da Lu lá. Pô, me ajudou a abrir um caminhão, né? Eu tenho certeza disso. Há um pensamento atribuído a Confúcio, que eu gosto muito, que é assim, arrume alguma coisa que você gosta de fazer e jamais vai precisar trabalhar na vida. Eu acho isso de uma grandeza, de um gigantismo. Assim, arrume alguma coisa que você gosta de fazer, que tem muito a ver com a tua essência, com as coisas que você gosta de fazer, porque isso não tem a ver com trabalho. Aliás, a palavra trabalho vem de um instrumento de tortura chamado tripálio. Então, a gente associa trabalho a uma coisa muito densa, muito pesada. E eu acho que tem que ver com missão. Pera aí, Guilherme. Então, você está me dizendo que tudo que você faz, você gosta? Claro que não. Claro que não. Mas eu também não estou dentro de uma coisa que me obriga a ser alguém que eu não sou, que me foja a fugir da minha autenticidade. O que eu sei é, eu preciso me desenvolver. O que eu sei é, eu tenho um dom que eu recebi. Aliás, dom em inglês é gift. É presente. E disso vocês entendem bastante. Então, a gente recebe um presente. Só que eu preciso amadurecer esse presente. Aqui, talvez, esta reconexão possa nos ajudar. E clientes percebem. Pessoas que estão conectadas com a sua essência. Pessoas que têm uma preocupação genuína de fazer isso. Olha aqui, a Malu. Amo o que eu faço. Pô, é lindo quando você fala com alguém que ama o que faz. Que vai ajudar numa decoração. Enfim, você fala, caramba, o médico que ama o que faz. Você fala, que lindo isso. É gostoso estar perto, não é? Contagia positivamente. É isso. Adir, nós estamos acabando. Passou tão rápido. O nosso... Espero que tenha sido... Como o papo é bom, a gente nem... Eu fico só olhando o relógio para desistir. Porque, às vezes, eu estou falando, a live acaba e eu nem consigo despedir. É... Eu fico muito feliz. É... O Adir me perguntou. Lu, da onde você me conheceu? Tal, né? Meu marido fez MBA na FIA, né? De varejo. E, desde lá, a gente segue o teu trabalho. E, assim... Você é uma referência para nós. Entendeu? De tudo que você fala, a gente sempre leva como referência aí. E, para mim, é um prazer poder estar falando com você. Porque eu, hoje, atuo bem no varejo. E... Estou me especializando em alguma área, sim. Mas, eu fico muito feliz. Feliz pela Becasa. Agradecer de novo esse canal que a Becasa abriu para nós. Eu estou fazendo aqui pela Becasa. Às 17 horas, a Sakurai está fazendo a Becasa Natal e Festas. A gente está meio que se dividindo aí com as lives. Porque é muito conteúdo. E ajudar também o pessoal da Becasa aí também. Que está fazendo todo esse conteúdo para as páginas, tudo. E só agradecer, Adir, você por estar aqui conosco. Lu, obrigado. Obrigado ao teu marido. Que referência. Eu acho que, se isso aqui ajudou, isso me conecta à minha missão pessoal e reforça o meu sentido de vida. Então, eu fico feliz de poder contribuir nesse momento. Eu acho que isso é um pouco... Eu sempre tive uma inquietude muito grande de, assim... Putz, aquilo que eu aprendi, eu preciso ensinar os outros. Porque eu tomei porrada para aprender. E Deus me deu, e eu falo em nome de Deus mesmo, o dom da comunicação. Eu tenho uma habilidade de me expressar. Então, eu preciso comunicar aos outros e influenciar. E eu quero influenciar positivamente. E aí eu leio aqui da Bete Mercante. Poderei ouvir novamente essa live? Sim. Poderá ouvir. É só entrar... Vai ficar gravada. Da Becasa fica gravado por um dia. Isso. E o que eu mais adoro aqui das lives é... Eu vi isso aqui. Que aula maravilhosa. Obrigado por tanta informação e ânimo. Que bom ouvir. Eu só leio isso aqui. Ai, que bom, gente. Tem um monte de gente dando parabéns. Então, parabéns pelo trabalho da Becasa. Obrigado por esse espaço que vocês estão cedendo. Porque vocês são grandes influenciadores. Vocês têm um grupo. Eu vi o trabalho que vocês fazem. Eu conheço de clientes. De novo, vários clientes eu atendo ali no Novo Hotel, né? E depois vocês têm o evento. Normalmente é no Center Note. Isso, Center Note. Me conheço se eu tiver errado no Expo, né? Isso, Center Note, é. Então, esses clientes são todos envolvidos com os eventos presenciais, né? Então, parabéns. E eu fico feliz de você ter aberto o espaço e me convidado para trazer um pouco de insights aqui. Ai, obrigada. Gente, obrigada para quem... Essa live vai ficar gravada. Eu não sei se eles vão jogar no canal do YouTube, se vai para podcast também, porque eu não estou conseguindo salvar aqui no meu celular, mas se a galera conseguir salvar depois aí, ela vai para esses canais. Me segue lá. Me segue lá. Adir Ribeiro. É. Adir Ribeiro. Tem um post dele falando da live, um post anterior, para vocês verem o canal também do Adir. Gente, obrigada. Que vocês tenham um ótimo dia, um finalzinho aí já... Final da semana já chegando também. E segunda-feira, às 9 horas, nós temos um outro convidado muito especial também aqui e eu espero vocês. Obrigada, viu Adir? Obrigado, Lu. Ficamos com Deus. Sucesso. Ficamos com tudo. Vamos passar. Obrigada, tchau. Obrigado. Valeu. Bom, ano vou passar pelo de novo. tô pensando... 듯i. ... ... ... ... ... Managerial desse ou bem... ... Obrigado.